Esse layout que eu fiz aqui, vai ser difícil de eu ver o chat, porque ele fica na minha tela. Acho que a gente fica olhando então. É, demorou. Mas é isso. Tá, né, né, deixa eu ver. Cadê minha Photoshop? Pô, Bruno, você tem que deixar o girazinho ali. É, eu queria manjar, fazer uns negócios mais legais, né, deixar umas moldurinhas. Bota no meio da planta ali, ó, no meio dessa mambaia. Pô, é verdade. Que prop! Deixa eu ver, tem que ver aqui como que vai. Né? Deixa eu ver. Deixa eu ver o Bruno colocando música legal, velho, na live. Tá de boa, isso. O bicho é gigantão, mano. Muito graúdo. Nossa, velho, gigantoso mesmo. Deixa eu ver. Caralho, velho. Já tem mó galera aqui. Já? E aí, galera, bem-vindos. Bem-vindos. Tamo de volta, tamo de volta. Finalmente. Finalmente. É uma live, essa é uma live especial. Porque nós vamos... Boa tarde, galera. Ó, hoje vai ter bastante gente, porque eu mandei no e-mail do pessoal que se inscreveu pra bolsa, né? Pra que eles pudessem vir aqui, porque essa é uma live meio que pra falar de como que foi o processo de... Todo o processo de, entre aspas, criação, assim, da bolsa, como que a gente se organizou pra fazer acontecer, como que foi, tipo, como que foram os critérios, né? Que a gente usou pra poder fazer a escolha dos candidatos que foram contemplados, né? E também falar sobre arte, desenho e, sei lá, tudo que vocês tiverem dúvida, né? É meio que uma... sei lá, uma espécie de compensação, assim, pra quem, infelizmente, não pôde ser contemplado, né? Pra gente tentar, de alguma forma, ajudar vocês, né? Respondendo alguma pergunta, dando algum direcionamento, né? Porque, ainda assim, a gente atua no mercado e também somos estudantes, né? De arte. Nós três aqui estamos estudando desenho, pelos nossos... cada um seguindo um caminho, né? O Dedê e o Vitor. Aliás, deixa eu apresentar vocês, né? Pra quem não conhece, nós somos a Ilustrata. Aqui à direita, à minha direita aqui, temos o Dedê, David e o Faraon. É nóis! Debaixo aqui, o Vitinho, o Vitor Kahn e eu, o Bruno, o Bruno Rodrigues, ou o Bruno Silva, sei lá. Ou o Silva B. Também, somos todos parte da Ilustrata, todos nós desenhamos lá, né? Os trabalhos que vocês veem no nosso Instagram, tem um pouquinho de cada um. E é isso, estamos aqui hoje, então, pra conversar. Fiquem livres, né? Pra mandar as perguntas. E enquanto não tiver pergunta, eu vou... sei lá, vou falando como foi o processo, né? Só vou dar mais uns cinco minutinhos, assim, pro pessoal ir entrando. Aí a gente começa a trocar uma ideia, né? Enquanto isso, pô, legal ver a galera de sempre aqui colando já, ó. A Gi já tá aí, Lucas Leandro. Pô, o Lucas Leandro é o brabo, mano. É o contador de histórias. É o brabo. Nosso pescador do chat. Pescador, né? Tá ligado aquela música lá, né? É verdade. É assim, sem dúvida. Eu não esqueço, pô. Eu peço, cara. Olha aí, o Tracer. Pô, de nada. Cara, a gente ficou muito feliz, assim, com a repercussão do rolê. De ver a resposta de vocês, assim, de ver a galera, tipo, interagindo depois, né? Com a notícia. Foi muito legal mesmo. Muito massa. Enquanto a gente tá aqui trocando ideia, né? Eu vou ver se eu desenho alguma coisinha. Eu não vou compartilhar a tela porque eu vou tá... Só tô estudando umas coisas, não tô produzindo nada agora. Também só pra passar o tempo, né? Enquanto não rolam as perguntas. Ela vem nos contemplados. Ah, ô! Algasola! E aí, Zé? Hello! Pior que quando a galera manda alguma coisa em inglês, tipo um hello... Nossa, agora tá muito feita. Agora, agora... Ah, não. Agora... Isso sempre me quebra. Nunca sei se é algum gringo mesmo. Oh, Goblin! Tudo bem, mano. Eita, que que é isso aí? Caralho, o que é o seu? Bruno fica em choque. Eu fico em choque. Ela se inscreveu no... Na Twitch ali, velho. Que louco agora aqui. Valeu, mano. É o Alex, mano. Que Alex? O Magrelo? O Magrelo? É? É mesmo? É sério mesmo, que é o Alecão? É, mano. O Magrelo. Valeu, mano. Não precisava, mano. É mesmo mesmo? É que foi com o Prime, né? Acho que não custa nada. É que ele assinou o Amazon Prime. Ele assina com o Prime. O David obriga os amigos dele, mano, a assinar o nosso... Ah, lógico, velho. Tá sem gastar nada. Mas eu acho que, cara... A gente não ganha nada com isso, eu ganho. Porque... Ganha, acho que alguns dólares. Tipo, tá lá na nossa carteira, eu acho. Caramba, nem sabia que a gente tinha uma carteira. Mas não se preocupe não, galera. De assinar a live é só pra gente conversar mesmo. Sem maiores ambições. Bom, salve. Nossa única ambição é fazer seus corações felizes. É isso. É tipo isso. Nossa. Pô, pior que eu... A cada tempo que passa, mano, eu tô quase chegando lá, Vitinho, no seu cabelo, hein? Ô, verdade, né, velho? É isso. Tá... Tá grandão já. Pô, pior que tá bonito é um grandão, hein? Ô, tá muito grande, mano. Nunca tive cabelo tão grande assim, mano. Caraca, aí sim. Discípulo. A cada tempo que passa, eu tô... Eu tô na mesma distância do seu bigode e dessa barba, você não quer? É uma coisa. A gente tá virando a mesma pessoa, quase, né, mano? A gente tá, mano. É que, tipo assim, a gente tá seguindo dois caminhos diferentes, tá ligado? Uma hora, mano, a gente vai se encontrar, velho. É, meu, com certeza. Bom, então... Caralho. É, revelação aqui, o Bruno botou o regato só pra mostrar o fomento corporal. Nada. O fitness do fitness, moleque. Caralho, denúncia. Pior que é. Ficando o equilíbrio do corpo e da alma ali. Cara, eu não sei se foi o processo de... De fazer a seleção, né, da bolsa, a gente vai até falar disso. Mas, cara, semana passada eu fiquei... Eu nem fiz exercício nem nada, que eu tava só o pó da rabiola. Foi um processo muito maluco, meu. Muito maluco, meu. Muito, tipo, legal e muito cansativo, né? De fazer essa seleção toda da galera e tal. Foi doido. Ah, então. Vamos lá, então. Começar a responder aqui. A gente pode pedir pra tirar. Caramba. Olha o galera. O Vitinho aí, ó. O Vitinho é mais novo, mas pode fazer essas paradas. Mas, ó. Então, vou começar do começo, aí eu falo dos números, né? De quem participou e de quantos inscritos foram. Eu tô olhando aqui pra baixo que eu tô lendo a pergunta de vocês, né? Então, bom. Só pra introduzir a galera que já acompanhava nossas lives. A gente tinha parado um pouquinho porque minha avó ficou... Foi fazer uma cirurgia. E por ela ser de idade, ela teve bastante tempo no hospital, né? Ficou, acho que uns nove, dez dias. Alguma coisa assim, internada. E aí, a gente teve que dar uma paradinha com as lives. Foi quase três semanas, né? Eu acho. Que a gente ficou parado. Umas... É, teve uma semana que a gente ficou furando todos os dias. Porque eu tava tendo que ir no hospital pra ficar com ela. Como minha mãe, minha tia, Trampam em empregos convencionais. Elas não podiam ficar... Tirar folga nem nada, né? Aí eu, como tinha essa facilidade de poder ajeitar meus horários, Eu ia lá à tarde e passava a tarde com ela, Que era bem o horário da nossa live. E pra ter certeza que a gente não ia ficar mais furando e furando, Aí eu decidi dar uma pausinha Pra que a gente pudesse tanto focar no projeto da Bolsa, Quanto eu pudesse ficar lá com a minha avó, tranquilo, né? Sem estar com aquela sensação de que eu tô, tipo, Deixando de cumprir o compromisso com vocês. E foi isso. Foi de boas. Ela tá bem. Tá bem. Muito bem, assim. Tá se recuperando, né? Ainda tá meio andando devagarzinho e tal, Por causa da cirurgia. Mas já tá muito bem. E fora isso, A gente tá até de boassa, né? Conseguimos fazer esse grande projeto rolar, Que foi o projeto das bolsas. E vamos falar agora um pouco mais. Então, boa tarde aí pra quem rolou. Não, deu certo com ela, sim. Ela fez uma cirurgia no intestino, Que, cara, assim, Apesar de ser uma cirurgia bem complexa, E de certa forma perigosa, Pra uma pessoa de 70 e poucos anos, né? Ainda assim, Tudo que tinha pra dar certo, deu certo, sabe? Então, foi o melhor dos cenários, Dentro do problema, né? Que acontecia. Então, foi de boa. E foi até legal passar com ela o tempo lá no hospital. Tava contando pros meninos aí, Que eu ficava assistindo. Já foi muito católica, né? Aí a gente metia naqueles canais de igreja, sabe? Tipo, TV Aparecida. E ficava tentando mandar um zap lá pros padres, né? Porque eles ficam lendo, né? As mensagens dando benção e tal. Aí a gente ficava lá. Mano, muito disputado, velho. Galera católica, muito hardcore. Não conseguimos aparecer nos programas, velho. Os padres estavam muito requisitados, velho. É um baita fandom, mano. É! E, tipo, foi muito bom, assim. Foi legal passar esse tempo com ela. Eu até brincava que era como antigamente, né? Que eu era moleque. E eu ficava a tarde inteira com ela. Só que agora... E ela cuidava de mim, né? Só que agora meio que inverteu. Eu tava lá cuidando dela. E a gente passando a tarde assistindo TV e tal. Olha o Ariel. Ela veio dar um oi aqui. Bom, agora vamos lá pra bolsa, né? Eu falo um monte, assim. É, TV aparecida total hoje. Bom, semana retrasada. Ou, deixa eu ver... Três semanas atrás, na verdade. No dia 14, acho que foi, de julho. A gente teve o lançamento de um projeto novo que a gente já tava pensando há um tempo de como que a gente ia conseguir fazer acontecer. E ele era um projeto de incentivo ao estudo. E a gente não sabe... Voltando mais atrás ainda, né? A gente tava... Pera aí só rapidão. Deixa eu... Ô, Tati, encosta a porta, por favor. E a gente tava... A gente tava querendo ajudar de alguma forma algum amigo artista a estudar. E, inicialmente, nós tínhamos planejado o seguinte. Ah, eu, David e o Victor, a gente conversou. Falar, vamos todo ano começar a separar uma verba do estúdio, uma parte da grana que entra, pra destinar isso a ajudar alguém a estudar, né? Daí, tipo, a gente, pô, demorou e tal. Daí, a gente já tinha em mente alguém que a gente queria ajudar, que é um grande amigo meu. E ele tava numa situação que ele precisava de um help, assim, pra poder estudar. É um cara muito bom, assim. Só que acabou não dando certo. Ele teve outros compromissos. O trampo dele tava pesado, provavelmente. E a gente ficou com aquela verba parada, né? E ficamos, pô, o que a gente vai fazer, né? Tem esse dinheiro aqui que a gente separou pra poder investir no ensino de alguém. Só que a gente não tinha... A gente não conhecia tão bem, assim, uma pessoa pra poder depositar nela toda essa verba e falar assim, pô, vamos investir nessa pessoa. Vamos, mano, vamos, então, de alguma forma, pulverizar esse orçamento e investir em várias outras pessoas, né? Aí a gente começou a dar uma olhada em cursos online que fossem mais baratos do que, inicialmente, a gente ia pagar num curso só, que era um curso de oito meses, né? E aí a gente, depois de ver uns exercícios que a Gi, a Gi tá aí no chat até, tava fazendo do curso da quanta, né? A gente tem um grupo de estudos aqui no Discord e a Gi tava fazendo os estudinhos lá, baseados nas lições do curso da quanta. Tava saindo umas coisas bem maneiras. Eu fui lá, li um pouco de todo o conteúdo programático e a gente já estudou na quanta, sabe? Que os caras mandam muito bem. Falando, pô, mano, vamos comprar alguns cursos de desenho da quanta e aí a gente tenta selecionar uma galera, né? Que esteja precisando de uma mãozinha pra dar uma força, poder, de alguma forma, sei lá, ajudar alguém. E aí, conversando melhor, a gente, né? Eu e o Victor, dois pretos, né? A gente instalou a ditadura preta aqui no estúdio. Chutou o David. Chutou o D.D. Não, brincadeira, galera. A gente sempre teve essa noção bem clara de que, infelizmente, né, na nossa sociedade, o povo preto tem menos oportunidade. Eu sei que, em certas esferas, assim, esse assunto pode parecer polêmico, né? Apesar de, pra gente, assim, muito claro isso, né? Mas a gente sabia que seria mais importante e seria mais viável até pra gente promover essa oportunidade de estudo pra uma galera específica, né? Pra quem fosse preto ou preta. Porque, né, a gente não teria condição de fazer o... Teve gente que sugeriu fazer uma análise socioeconômica, né, da galera, pra quem precisar. Mas não dava, a gente não tinha estrutura pra isso, né, cara? Ainda somos um estúdio, né, meu? Tipo, um estúdio de ilustração, né? Não somos uma ONG, a gente não tem nenhuma formação de assistência social, né? Então a gente só fez o que a gente achava parecer fazer sentido, né? Sim. Aí, beleza, montamos lá, tivemos essa ideia da bolsa, decidimos qual que seria o público e aí falamos, bom, temos aqui uma graninha e vamos fazer o... vamos ver se rola de comprar os cursos da Quanta. Só que eu pensei, né, pô, a Quanta, ele já tem programas de bolsa, os caras já fazem um movimento ali pra tentar promover socialmente o estudo pra uma galera. Acho que todo semestre, todo ano, rolam várias bolsas por lá. Eu falei, pô, mano, com certeza eles vão curtir, assim, ouvir sobre esse projeto, né? Ainda mais sabendo que nós já fomos alunos, né, de lá. Aí eu mandei um e-mail, tipo, meio despretensioso, assim, explicando qual que era a nossa ideia, quanto orçamento a gente tinha disponível. E, meu, foi muito massa, assim, a recepção. O Daniel, que conversou comigo lá da Quanta, ele ficou super animado, falou que a galera toda tava super animada, assim, da equipe, né, da administração e que eles iam, tipo, arcar com 50% do valor, né, dos cursos. Então, se a gente tinha dinheiro pra comprar 10 cursos, instantaneamente a gente podia comprar 20. O que era, inicialmente, né, a nossa ideia. Um ledo engano, né? A gente já vai chegar lá. E aí nós ficamos super animados, né? Pô, a gente ia ajudar 10 pessoas, agora vai ajudar 20, né? E começamos lá, montamos a parte visual toda e fui sempre conversando com o Daniel. Ele foi muito solícito, assim, o pessoal da Quanta toda, foi muita gente boa. Só, tipo, agregou ao processo todo, sabe? E nós chegamos, montamos toda a parte visual, né? Fiz aquele desenho lá da mesinha, lá de estudo e tal. O pessoal aprovou lá da Quanta também, entrou como apoiador e a gente lançou a campanha. E foi, nossa, foi muito massa a recepção de vocês. Foi incrível ver quanta gente ficou animada e começou a se marcar. E, pô, foi muito massa. E a gente tava lá naquela, né? Ah, vamos deixar rolando aí. Quando eu estiver chegando perto do final dos dias, a gente já começa a checar a quantidade de e-mails que chegou. Porque teve até pessoas que mandaram e-mail e pediam pra confirmar, né? Ah, confirma se chegou o e-mail e tal. Só que a gente fez um acordo aqui entre nós três, falou, mano, não vamos ler e-mail nenhum, porque senão a gente vai acabar se apaixonando por uma história ou outra, e vai... uma história ou outra que chegou antes, e vai acabar, sei lá, na hora da seleção, favorecendo, né? Sendo influenciado, né? Total. Por talvez já conhecer antes, né? Aquela história, sei lá. Então a gente decidiu por não ler e-mail nenhum até lá, até o dia do encerramento das inscrições. A gente soltou essa campanha, né? No Facebook, nos grupos de Discord. Mano, a gente saiu divulgando nos perfis pessoais. O Vitor soltou no Twitter dele. Porque a gente queria que bastante gente, assim, se envolvesse, né? Com a coisa. E tivesse a oportunidade mesmo de mandar. Foi legal que não era uma parada que a gente pensou assim, ah, vamos ganhar uns likes, vamos ganhar uns seguidores, né? A gente não pediu ninguém pra curtir nada. Não pediu pra ninguém, sei lá, compartilhar nada. Até porque não faz sentido pra gente, né? Como estúdio, assim, ficar capitalizando, né? Esse tipo de público. Mas foi super legal. Aí encerramos a campanha no dia 27, acho. 28, né? No dia 28 de julho. Ah, foi dia 27. No final do dia 27. Ah, verdade, meia-noite do 27, né? Acabou. E aí, eu já respondendo a pergunta da galera, nós recebemos, acho que, 186 inscrições. 186 inscrições. E, se eu não me engano, foi isso? Ou teve umas, duas ou três que foram inválidas? Ou por repetição, né? Ou porque... Não, foi 188 e duas inválidas. É, porque teve uma pessoa, por exemplo, que não mandou nada. Só que não mandou história, não mandou nenhum link. Só, tipo, ah, e aí? Infelizmente, não deu pra validar. Mas, no geral, eu fiquei feliz, assim. Bastante gente leu com atenção e meio. O post era um post bem longo e se adequaram certinho ali às condições, né? De mandar as redes sociais. Algumas pessoas tiveram o trabalho de fazer um portfólio e montar uma apresentaçãozinha, mesmo que não tivessem antes. Então, foi muito legal ver o empenho de vocês, saca? Tipo, porque até então era só uma ideia que a gente teve, né? Ah, vamos ver se um dinheirinho numa galera aí, né? E ver que todo mundo se empenhou em participar foi muito massa. Então, foi isso. Foram 186 inscrições. E, até então, a gente tinha 20 bolsas pra contemplar 20 pessoas dentre essas 186, né? Mas, deixa eu fazer uma pausinha. Eu vou ler o chat aqui pra ver o que tá rolando, né? A galera tá falando bastante coisa. Teve a galera agradecendo aqui por ter conseguido. Nossa, caramba, quanta vó, meu. Que a vó... Quanta vó, não. Quanta gente. É que eu li vó aqui. Todo mundo vó. Meu Deus, eu ia fazer o anúncio selecionado. Fui feliz. Ah, mano. Velho, valeu, meu. Nossa, isso também foi uma recepção muito massa. Ver a galera que, mesmo que não foi selecionada, ficando feliz assim pelos outros. Foi muito legal mesmo. E, sim, a quanta sempre tem bolsa. Dá uma olhadinha lá. Ou manda e-mail pra tirar dúvida, né? Porque eu não sei ao certo quais são os períodos onde rolam essas bolsas. Mas vale a pena. E agora, como tá rolando muita, tá rolando essa quarentena, eu acho que deve ter muita coisa sendo feita à distância. E aí, acho que abriu pra muita gente poder fazer curso e essas outras coisas, né? Por lá, sem estar em São Paulo. Ah, pode parecer mais fácil, mas pra quem mora em SP, de curso, são muito caros. Ah, que legal, falou, né? Que legal mesmo. 3K, um curso de desenho, uma escola boa, sabe? É, então, os cursos são... Mas, assim, geralmente são caros mesmo. Mas é... Puta, infelizmente é uma parada que sou elitizada, mas é um bagulho que eu também não consigo ver, né? Sem querer, tipo, julgar valores, assim, mas eu não consigo ver os profissionais que são bons o suficiente pra dar esses cursos, eles cobrando menos, né? Porque acabam... Obrigado, amor. A Tati fez uma broa vegana hoje. Eu e ela somos veganos, né? Então, e aí, tá? Tá braba. Com uma pastinha de amendoim aqui. Tá bem boa. E um chazinho. Muito boa. Essa hora é maldade. Tem que militar sobre racismo, tem que militar sobre veganismo, né? Esse é o rolê. Deixa eu ver, então. Galera, se eu perdi aqui alguma pergunta no meio do mar de... Esse toy vai ser comercializado? Já foi, né? Esse daqui é um boneco que a gente fez em parceria com a Mighty Jacks, uma empresa lá de Singapura. E já foi, eu acho que acabou já as vendas dele. Foi... Não sei se eles vão renovar, mas, assim, falando... É bem caro comprar em reais isso aqui. Mas se eu estiver pilhando, dá uma olhadinha lá no site deles. Porque, nossa, a conversão está muito pesada, né? Do dólar. Mas, voltando aqui, então, à história. De como foi assim, a gente que é artista tem que se valorizar mesmo para dar um mercado para... É, então. Mas, alguma chance, perspectiva de continuidade, divulgação de nosso trabalho dentro da quanta ou fora? Então, eu falei muito com o Daniel, que é o meu contato lá dentro da quanta. E ele sempre se demonstrou, assim, muito preocupado com acolher vocês, né? Vocês que eu digo, a galera que entrou da bolsa. Que ele sempre falava... Nossa, eu vou... Ele pediu, tipo, todos os textos das inscrições de quem foi e de quem não foi selecionado. Tem o e-mail de todo mundo que foi selecionado, de todo mundo que não foi selecionado. E aí, eles se viraram lá para conseguir... Eu vou chegar nessa parte da história, né? Porque até então estamos aqui 186 pessoas e 20 bolsas, né? Mas a gente já vai chegar ao como isso viraram 60 bolsas. E ele... E ele estava muito sempre Pô, me manda os contatos para eu poder acompanhar se o pessoal vai conseguir se matricular e tal. Então, tipo, eu acredito que que deva rolar um certo follow-up, assim, um acompanhamento ou algum tipo de... 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 tipo de... de suporte para tentar estruturar melhor os próximos passos de vocês. Eu acho que uma... uma coisa que é importante, assim, é vocês se comunicarem bastante com a galera de lá. Então, por exemplo, a Quanta tem vários professores que atuam em diversas áreas de mercados diferentes, inclusive o nosso amigo Lucas Leandro, o Luquita, ele também é professor agora da Quanta. E eu acho que não tem melhor forma de você tentar... você receber ajuda que você... não tem nada melhor do que você ir atrás dessa ajuda, né? E ajuda que eu digo, tipo, pô, fiz o curso, me dediquei um monte, e agora? O que eu faço, né? Onde eu trabalho? Onde, sabe? Manda um e-mail lá pra galera, tira suas dúvidas. Às vezes eles podem encaminhar direto pro professor, ou vai atrás, vê o professor que você fez o curso, vai nos perfis dele, nas redes sociais, e pergunta diretamente, tipo, né? Ah, eu fiz seu curso, né? Sei lá, fiquei interessado em trabalhar em tal mercado, o que você conhece sobre isso? Eu acho que é uma forma maneira tentar aproximar esse contato, porque nós temos também um curso na Clerana, e é um curso online, meio que nos mesmos moldes, assim, do da quanta, que é, a gente gravou o conteúdo e ele fica lá, e aí tem os alunos fazendo os exercícios, e postando os trabalhos, postando dúvidas, mas, pessoalmente, eu acho que o jeito mais eficiente é ser ir, às vezes, direto no professor, quando a pergunta é muito ampla, ou ela, ampla, assim, que eu digo que ela vai, tipo, ah, pô, eu quero trabalhar com isso, sai um pouco de aspectos mais técnicos da aula que você está cursando. Mas é isso, lança lá, tenta entrar em contato com a galera que está nesse meio que eu acho que pode rolar bem, assim. E, claro, com a gente também, né? A gente sempre tenta, aqui nas lives, principalmente, falar um pouquinho sobre mercado, sobre trabalho, sobre como que a gente faz para viver de arte, então, é sempre um assunto legal de trazer, até se, depois de contar toda essa história aqui da bolsa, se vocês quiserem fazer perguntas nesse sentido, a gente está aqui para responder, né? Ô, Bruno, o Latoya Babado fez uma pergunta aqui, perguntou que tipo de material que vai precisar adquirir, como funciona o acompanhamento das lições dos alunos. Ah, eu não sei exatamente como que funciona o acompanhamento, né? Porque a gente, a gente não fez, né? Esse curso da quanta. Foi a Gi que fez. Até se a Gi quiser dar um alô aí. Mas eu acredito que deva ter alguma área, principalmente falando sobre a plataforma onde você posta seus exercícios feitos e ou algum mentor vai lá e vai dar um feedback ou eles vão pegar peças específicas para dar feedback, né? Tem área de comentar. Mas, olha, uma coisa que eu aconselho demais, a gente fez um grupo do Facebook para juntar a galera que foi selecionada para o curso, né? E, assim, eu acho que não tem jeito melhor de vocês terem um acompanhamento do que ajudarem uns aos outros. Tipo, eu estou... Aí eu vou só fazer uma curva, uma desviada aqui na nossa conversa, que daí depois eu volto para o principal. Mas eu estou fazendo um curso de pintura do Mike e, assim, o Mike, que é o professor, o César e o Pagliuso, que são os monitores, eles dificilmente conseguem ter... Como eles trampam também, né? Tem outras obrigações além das aulas, dificilmente eles conseguem responder todo mundo, sabe? Responder e-mail, tirar dúvidas de todo mundo. e o que mais funciona é nesses lugares onde estão os alunos juntos. No nosso caso, a gente, os alunos lá do curso, eu e minha turma, a gente se reúne lá no Discord. E aí a gente vai postando os exercícios e a galera está sempre... sempre, tipo, comentando no exercício um do outro. Ou, às vezes, a pessoa chega e pede especificamente uma explicação, sei lá, vê que o colega fez o exercício de uma maneira mais eficiente que a sua, você chega lá e fala, pô, como que você conseguiu chegar nesse resultado, né? Porque eu não entendi tal coisa, tal coisa. E, meu, a galera está passando pelo exato mesmo processo que você. Alguns vão estar em um nível mais alto, técnico, e outros no nível mais baixo. E isso, tipo, é, na real, a parada mais legal que tem. Porque quem está no nível um pouquinho mais alto vai poder ensinar para o outro e, ensinando para o outro, consolida o conhecimento na própria cabeça e quem está em um nível mais baixo vai poder receber esse feedback, né? E aprender com o outro. Meu, é, tipo, só é o ouro do ouro, meu. Tipo, é muito bom mesmo esse processo. Se você tem a oportunidade de ensinar algo, ensine. E se você tem a oportunidade de aprender algo com um colega ali, também aprenda. Porque você ajuda ele também, né? Se você faz ele pensar e ele desenvolver uma didática para te explicar algo, tenha certeza que ele vai estar aprendendo com isso. Então, tipo, independente da estrutura da quanta, eu acho que é muito legal vocês se unirem. Tipo, ninguém, mais do que vocês, vai estar interessado no aprendizado, sabe? Vocês são os maiores responsáveis e interessados, né? Pelo crescimento. E assim, voltando para o assunto lá, do porquê a gente escolher o povo preto e tal. Tipo, galera, a gente está indo contra as estatísticas. Então, saibam que em qualquer esfera a gente sempre vai ter que dar uma a mais, né? Então, tipo, se juntar e crescerem juntos, meu, isso daqui é muito quebrar o sistema. É muito foda, é muito bonito. Então, tipo, fica aqui o meu, sei lá, eu não poderia dizer o quanto mais eu queria incentivar mais vocês ainda de fazerem essa conexão. Total, né, mano? Tipo, a galera se juntando, trocando experiência e indo contra tudo que, tipo, que fala não, tá ligado? Filchinho, isso é muito foda. Muito foda. Isso é muito maneiro. Não, imagina, mano, lá no grupo ou depois vocês em paralelo, assim, cara, vocês construindo, tipo, outras ilustratas, né? Outras redes, outras iniciativas como essa bolsa, saca? Porque em algum momento vocês se juntaram no grupo, meu, isso é muito foda, é muito foda. muito incrível mesmo. Ah, então, aí agora eu vou falar sobre como foi o processo, né, de seleção que aqui perguntaram, né? Ah, e sobre o material, eu acho que é só lápis e papel e borracha é o básico, assim, que você vai precisar para estudar nas aulas lá, né? E depois, claro, para quem tem a possibilidade, pode ir para o digital, mas o curso não é de ilustração digital, de desenho, mas esses fundamentos de desenho, eles funcionam para qualquer coisa, seja para o papel, seja para você fazer uma pintura a olhos, seja, sei lá, para você fazer uma ilustre digital, o conceito, os fundamentos de desenho, eles funcionam para tudo, porque eles são a base onde todos os outros conhecimentos são construídos em cima, né? Então, perspectiva, anatomia, o conhecimento das formas 3D no mundo, né? Tipo, para você aplicar luz e sombra, tudo isso é a base de tudo, galera. Tipo, eu estou fazendo curso de pintura e, assim, a gente está fazendo, sabe, desenhando esfera e desenhando cone e cubo e por mais que uma galera possa sentir meio que pô, estou voltando para o básico, estou fazendo um negócio muito bobo, meu, o complexo nada mais é que o basicão só talvez aumentado em quantidade ou, tipo, sabe, junto, a minha cabeça aqui, ela nada mais é que uma esfera e aí eu vou adicionando detalhes em cima dela e com isso eu consigo desenvolver a minha noção 3D de onde colocar luz, onde colocar sombra, mas é isso. Sim. Só completando o comentário, o Lucas falou também que o material geralmente está escrito no site da Quanta, na página do curso. Então, aí, a galera que quer saber com mais detalhezinhos pode ir lá. Ah, massa. Lucas Leandro é professor, hein? Lucas Professor Leandro. Lucas Professor Leandro. Ouçam ele, por favor. Menino já começou. Todo mundo vai falar um obrigado, querido professor. Quer fazer como começou. Tá, então eu também vou falar como começou. Agora eu vou entrar na segunda parte da história do projeto das bolsas e aí me lembre, quando eu terminar eu vou falar como começou as bolsas e eu acho que era essa, né? Por enquanto. Mas daí você me lembra de memória de curto prazo, não é meu forte. O Marquinhos perguntou qual é o nome do livro que você fica segurando nas fotos do Ilustratas. É o... Fala japonês aí agora. Não, é em inglês. Japanese Motifes Motifes é Motifes ou Motifes? O que é que eu não sei? Japanese Motifes em Modern Art alguma coisa assim. É um livro que a gente apareceu que é uma editora chinesa e a básica... Acho que é Motifes que é tipo motivos, né? Temas em inglês. A gente apareceu umas obras nossas aparecendo nesse livro e aí eles mandaram essa cópia pra gente de presente assim, entre aspas porque o frete foi caríssimo. E a gente não ganhou nada aparecendo no livro. Mas o livro é lindo, meu. A editoração... O editorial dele. Mas o conteúdo é sou-sou, assim. Mais ou menos. Tem a gente lá, meu. Tá falando que é nóis? É nóis é médio, pô? Botaram nóis, então o negócio é mais ou menos, né? Tem como assistir a live pelo PC, sim. É só abrir o site, né? Vocês desenham animes? Sim, mandam... Alguém mandou arte de anime? Mandaram, sim. Ah, então, Isa, tem como. É só abrir o site da Twitch. www.twitch.tv barra ilustrata. Aí dá pra ver. Motifes. É Motifes? Ah, valeu, mano. Motifes. Então, é isso. Japanese Motifes in Modern Art. Se eu não me engano. Bom, então, voltando. Chegou dia 27, meia-noite. No dia 28, a gente foi, começou a ler sobre, ler as inscrições pra, pra, pra poder fazer a seleção, né? Meu, e nós, assim, a gente deu o prazo de uma semana pra fazer a seleção e foi certinho. Certinho, assim, entre atos, né? Porque a gente leu, ficou lendo e-mail a semana inteira. Que nem uns... Você tá mentindo que a gente não deu o prazo de uma semana, não. No começo, a gente falou, não, quinta-feira vamos ser hoje. A gente já vai dar pra ler tudo tudo. Chegou quinta-feira e falou, de cara, não vai dar, não. É, a gente falou, não, segunda-feira, de segunda, terça e quarta, a gente lê todos os e-mails, beleza. Na quinta, a gente se reúne e faz a seleção final. Meu, não parava, a gente não conseguia acabar. Era, tipo, eu parava pra ler as inscrições, sério, era num ritmo muito lento, porque a gente não tava simplesmente lendo algo batidão, assim. Tinha que ler com atenção, entrar no Instagram de vocês, no Facebook, no Twitter, no portfólio, olhar, separar, né, tipo, ah, essa pessoa aqui, sei lá, tem bastante potencial pra bolsa, ou tipo, ah, fica em segundo plano. Tinha que tirar as lágrimas. É, tinha que enxugar as lágrimas. E, meu, era difícil demais. Então, assim, dava pra ler coisa de 15 e-mails em uma hora. E a gente tinha 186 pra ler. Foi muito... E eu não tô exagerando, era um ritmo meio que assim, de 15 a 20 e-mails por hora. Isso dependendo do... dependendo do conteúdo, assim, se o e-mail fosse mais curto, dava até pra ler um pouquinho mais. Então, a gente foi... Nossa, fizemos algumas horas extras aí pra conseguir ler tudo, mas deu certo. Já... Eu tava, tipo, muito empolgado pra ler os e-mails, né, no final, que eu tava, tipo, chegando no final. E aí eu mandei uma mensagem no Discord da Ilustrata a 1h30 da madrugada falando, Bruno, terminei. Foi foda, era? Foi foda. Foi muito legal. Foi um tempo muito maneiro. Então, Vitinho, pode começar contando aí enquanto eu mastigo essa broca. como que foi pra você o processo de seleção no geral, assim? Foi um processo inclusive transformador, tá ligado? Eu tava discutindo com o Bruno, né, que basicamente foi uma parada... Foi um dos trampos, se não o trampo mais importante na minha vida, velho. Porque, mano, é lidar com muita gente, é lidar com a história de muita gente, porque, tipo, é uma história pessoal, sabe? Então, tipo, dá pra perceber, tipo, em vários textos que as pessoas estavam se abrindo pra gente, sabe? Tipo, falando de todas as angústias e paixões e tal, e aí eu ficava, tipo, caralho, mano. E aí, também foi... Foi até um... meio que um tapa na cara, sabe? Porque, apesar da gente ser um pouco consciente dos nossos privilégios, do nosso local, né, do que a gente faz, a gente não tá tão consciente assim, porque a gente não tem 186 pessoas falando pra gente das histórias delas, né? Então, tipo, quando eu li aquilo, eu fiquei, tipo, caralho, mano, o mundo é muito louco e seu Spotify tá aparecendo aqui, né? Aí eu abri rapidão só pra baixar o volume, eu não sabia se tava muito alto. E aí eu fiquei, tipo, nossa, mano, que loucura, velho. Foi um bagulho meio transformador. Eu ainda tô digerindo até agora, né, mano? Não sei quanto a vocês, mas eu ainda tô, tipo, eu ainda tô pensando, sabe, sobre várias dessas pessoas, eu ainda tô pensando no meu lugar aqui, do que eu tô fazendo, sabe? Do que a gente vai fazer no futuro, eu tô pensando nos resultados disso, e, tipo, assim, eu tô pensando, tipo, no quão legal foi isso, sabe? O quão, essa pequena sementinha, que é o tão pouco que a gente consegue fazer impacta tantas pessoas e a gente mesmo, tipo, é isso. Essa foi a experiência aí que eu posso contar. Pô, bem massa, mano, bem massa. E VD? Pra mim, pra mim foi bem parecido com o Vitor, tipo, foi realmente um tapa na cara, assim, de, tipo, porra, não manjo bosta nenhuma, tá ligado? Tipo, os problemas sociais que existem e tal, tipo, claro, a gente tenta ter ciência e tudo mais, mas, como foi algo próximo da gente, tipo, essa ciência fica maior, tá ligado? Do que tá rolando e tudo mais. Então, mas foi bem legal, mano. Tinha umas histórias bem maneiras. E vários e-mails, tipo, você sair com quentinho, assim, no coração, tipo, porra, essa pessoa, você vai poder ajudar e tal. Foi bem, maneiro, mano. Pô, maneiro, mano, legal, legal mesmo. E você, Bruno? Eu senti muito também esse quentinho que vocês falaram e esse choque de realidade, porque, assim, eu vim de um background de periferia também e tal, mas, mesmo, né, não sendo nem perto de estar ali na classe média nem nada, eu ainda, tipo, tinha oportunidade, né? Então, por exemplo, quando eu cheguei, estudei em escola pública a vida toda, mas quando eu cheguei na oitava série, a minha mãe se desdobrou lá e ainda conseguiu pagar um cursinho pra mim, né? e essas coisas mudaram muito, né? Tipo, drasticamente a minha história de vida e mesmo não tendo tanto também, tipo, pô, de ter oportunidade de ter computador quando eu tinha 12 anos de idade, né? Super cedo, assim. Lógico que não é que nem aquelas crianças que com 5 anos já tem PC, mas ainda assim, né? Comparado com geral, então, mesmo sendo uma criança meio, tipo, pobre, ainda tive muitas oportunidades, e aí ver a galera que ainda teve menos oportunidades ainda, fiquei, tipo, pensando o quanto, é tipo, o buraco é sempre mais embaixo, né? A gente, a gente vê, geralmente, tem a, tem a ideia de olhar pra quem tem mais privilégio com a gente que a gente e falar, porra, mano, né? Olha que parada injusta, então, sei lá, olhar a galera que teve, às vezes, possibilidade de fazer intercâmbio quando jovem, né? Ou pôde ter, sei lá, fazer, ter certas oportunidades, falar, pô, não tive isso, né? Agora tem que ralar aqui com o meu inglês macarrônico, né? Mas a gente sempre olha praquilo que a gente não tem, mas olhar, poder ter esse choque de realidade, vendo os e-mails de vocês, e ver quanta, muito mais gente, tem muito menos coisas que a gente pôde ter, nossa, foi um baita, um baita choque, assim, um baita, tipo, chacoalhão, falar, pô, mano, faz mais coisa, sabe? Faz mais pelos outros, porque tem muita gente que tá precisando, assim, e eu me senti muito, pô, de sentir muito essa sensação de responsabilidade, que a gente conseguiu alcançar algo legal, veio de um lugar humilde, mas conseguiu alcançar algo legal, e não para por aí a nossa missão, né? Não é, ah, cara, agora eu tô bem, foda-se, né? Tipo, não, se todo mundo não estiver bem, todo mundo não tá bem, saca? Se a gente consegue trabalhar e viver disso, um monte de gente não consegue, enquanto isso, enquanto a arte, enquanto esse mercado ainda não for algo acessível pra maioria, ainda a gente vai precisar lutar, né? Pra tentar trazer mais oportunidades, e... Pô, eu posso fazer um paralelo aqui, Bruno, o que aconteceu? Eu acho que eu nem cheguei a falar pra vocês, eu não sei se vocês souberam também, mas é muito louco quando as coisas caminham junto. O Pongo, nessas últimas semanas, não sei se vocês conhecem Pongo Quadrinista, que... Não, não lembro, o nome eu não lembro, não. Um cara muito legal, eu conheci ele na CCXP e acompanhei ele no Twitter, ele fez uma campanha recente de doação de tablet, de mesa digitalizadora, e aí ele pegou uma galera que tinha mesas paradas, né? Pra... Ah, eu vi! Eu vi no nosso grupo do Insta, né? Alguém de... Sim, é, exato. E aí ele pegou, tipo, a galera que precisava, né? E aí arrecadou um monte de tablet, assim, eu acho que até ele conseguiu, tipo, eu não sei se ele conseguiu patrocina de alguém e tal, mas ele conseguiu até algumas novas, e ele fez essa redistribuição, mano, pra galera que precisava, e tipo, e aí ontem eu tava vendo um vídeo, e semana passada teve os resultados disso, né? De uma galera recebendo, e tipo, porra, mano, muito foda, muito maneiro também. E, cara, olha essas paradas, eu só desviando, aí vai, sempre desvio, depois eu volto, né? Eu acho que, infelizmente, a gente tá vivendo uma situação fodida de quarentena, mas talvez essas coisas não acontecessem, sabe? Parece que essa parada tá nos forçando muito a pensar no outro, né? Tipo, talvez a gente não fosse ter tempo, né? Entre aspas, e energia pra fazer um projeto tão grande, assim, de bolsa, né? Se a gente não tivesse nesse momento de reflexão. Então, nessa situação que é cheia de males, ainda veio, pelo menos, um momento de reflexão pra todo mundo. Aí, continuando sobre os e-mails, depois de passar por essa, por esse choque de realidade, também veio uma beleza inacreditável que foi, né? Tipo, meu, eu vi muita gente preta linda. Tipo, não digo linda só esteticamente, né? Por fora, mas, cara, uma galera com uns cabelão lindos, com uns trabalhos super, pretos, assim, sabe? Tipo, um monte de gente produzindo coisas que, com certeza, vão enriquecer o imaginário e a, o aspecto visual, tipo, a cultura visual preta daqui pra frente. E, nossa, eu fiquei, caralho, essa galera é muito evoluída, né? E eu aqui, pela primeira vez, deixando meu cabelo crescer, eu falei, nossa, tem muito que aprender com todo mundo. E eu me senti muito, muito orgulhoso de ser preto. Eu já sinto essa sensação quando eu vejo, sei lá, eu ouço uma música e vejo, principalmente música antiga brasileira, né? E vejo quão bonito, assim, a música preta brasileira era. Mas agora eu tava vendo pessoas ali, que são meus contemporâneos, né? E sentindo orgulho, assim, de verdade, de fazer parte disso, né? E essa parada, assim, eu não quero ser excludente, mas não tem como quem não é preto entender. Tipo, porque é uma sensação, tá aí, é aquele lance, tudo tem dois lados, né? Tudo que dói muito, tipo, pode realçar os prazeres num nível muito grande. Então, por essa situação que o nosso povo vive ser tão fodida, quando rola algo legal é tão bonito, meu, mas tão bonito que poucas, outras esferas, talvez por não ter esse contraste da parte ruim, jamais vão conseguir sentir. E foi, tipo, meu, bonito demais. Então, fica aí de novo meus agradecimentos por todo mundo que colou, todo mundo que, sei lá, que participou de alguma forma na seleção. Foi muito maneiro aprender com vocês. E, ah, eu também senti uma parada que foi, né? É, eu tenho que produzir mais paradas pretas. Foi, mano. Eu me senti muito um preto não preto. Eu tenho umas coisinhas, alguns trabalhos ou outros, né? Até no nosso grupo do Facebook lá que a gente criou, eu me apresentei, apresentei meu pseudônimo falando que eu pretendo produzir mais coisas no futuro que ecoem comigo porque eu senti muito essa falta no meu trabalho, né? Muitas vezes foi pro lado mais comercial que é essa parada japonesa que a gente conseguiu emplacar comercialmente, né? Fora do Brasil e tal. e o meu trampo pessoal não tava acompanhando coisas que ecoavam mais em mim, né? Mas isso aí, depois que eu passar por essa fase de estudos, que eu tô me dedicando bastante ao curso lá que eu tô fazendo, eu quero voltar a produzir um pouco, né? Pegar de novo meu projeto do Don Quixote preto e voltar a fazer o Sancho Panza, a fazer mais coisa. E é isso. Foi, tipo, resumidamente, foi muito bonito de ver todo mundo, fiquei muito orgulhoso e também foi um choque de aprender pra caralho, meu. Nossa, até abriu minha cabeça pra muitas coisas. Sim, e agora vamos falar sobre os critérios, né? Foi assim, a gente se planejou, falou, galera, como nós temos 20 vagas, cada um vai escolher 20 pessoas, né? Dentre nós três e aí a gente vai confrontar essas histórias depois na nossa reunião, né? que seria na sexta, na quinta e na sexta, pra ver quais desses 20, né? Os que se repetissem entre nós três seriam escolhas unânimes e os que não se repetissem a gente ia tentar, isso que era muito difícil, né? Julgar quem deveria receber a bolsa, o que é totalmente escroto, mas, né? A gente teve que fazer isso. E, bom, cada um usou alguns critérios, eu vou falar os meus critérios. Então, um dos primeiros foi pessoas que tinham o potencial de mudar um pouco a realidade e o entorno que elas viviam, né? Então, eu dei muita, eu dei, tipo, muito apoio, assim, principalmente a galera que tava produzindo arte de rua, grafite e obras que tão na rua porque, ou tavam trabalhando com a comunidade delas, porque essas pessoas eram vetores. Então, tipo, esse foi um dos critérios que pesou bastante pra mim, porque se você tem um, você quer aprender a desenhar e você já, mesmo antes de ter a possibilidade de ter um estudo, você já tá, tipo, engajando na comunidade, produzindo arte preta na rua, sabe? Aumentando a representatividade no nosso universo visual, cara, eu já achei isso muito foda porque já faz muito mais coisa que eu faço. Então, eu já fiquei pagando pau. O segundo fator foi social. Então, tiveram alguns e-mails que a gente recebeu que eram muito pesados, pesados, assim, tipo, densos, né, com a história. A pessoa tava passando por uma situação muito difícil e o curso pode até ser que ele não fosse ser a parada que ia mudar a vida daquela pessoa no sentido técnico, né, de conhecimento técnico. mas podia realmente ser uma oportunidade que ela não teria de nenhuma outra forma, né? E aí, a gente teve alguns casos que foram os mais unânimes, né, que a gente mais escolheu junto foram esses casos sociais. A gente falou, meu, essa pessoa precisa muito de uma oportunidade. Se ela vai virar um grande desenhista ou não, tipo, não faz mal porque ela precisa de uma oportunidade, ela precisa de algo, né, pra seguir em frente. E foi, a gente teve uns casos bem bonitos, assim. Depois eu comecei, aí o outro critério foi ver pessoas que já tinham um trabalho iniciado, pessoas que já desenhavam e que faltava aquele apuro técnico que o curso podia dar. E são pessoas que eu senti que estavam muito próximas de trabalhar com desenho, de começar a pegar seus primeiros trabalhos, né, mesmo que mais simples, começar. Então, selecionei uma galera que já tinha um trabalho num nível legal e que o curso podia realmente ser bem aproveitado por elas. E foi isso, a gente foi selecionando cada um com os seus critérios, né. Aí se o David ou o Vitor quiser falar um pouquinho mais como que foram os critérios que eles usaram, então, tipo, não foi ah, esse cara desenha muito, dá o curso pra ele. Não, foi tipo, a gente foi avaliando todo esse contexto, né. E aí, no meu caso, essas três esferas pesavam muito, assim. É, o meu caso, ele foi basicamente igual ao teu, Bruno. Tipo, a parada, tipo, da galera com um potencial já bem grande, que faltava só esse empurrãozinho, né, que você falou. Eu levei bastante em questão também que a gente fez a quanta também, né. E ela foi uma das responsáveis por esse empurrãozinho no sentido de, tipo, ah, a gente aprendeu como que a gente externalizava essa arte, sabe. E aí, tipo, pô, tinha umas pessoas que eu falei, pô, só falta isso, sabe. E a parte social que pesou bastante, né. Que a gente teve, a gente leu bastante os e-mails, né. As pessoas mandavam e aí eu falo, tipo, não, mano, essa daqui eu eu quero, sabe. Que essa pessoa faça porque, tipo, ela realmente precisa, sabe. E foi isso. Mas é basicamente bem igual aos teus critérios. É, nice. O meu também foi bem, é bem parecido mesmo com os seus. E algumas pessoas ainda, tipo, não se encaixavam nisso, mas pelo texto, não sei, tipo, alguma coisa ali no texto ou alguma coisa que uma pessoa me deu match, assim, e eu indiquei. tipo, a pessoa era, ela nem era muito diferente das outras, mas por algum motivo, tipo, ela se destacava, tá ligado? Famoso o santo bateu. É. É o lance de intuição, meu, tipo, cada um, a gente vibra, né, e quando eu acho alguém que vibra parecido, o bagulho rola, assim, por alguma razão. Assim como nós três, né, temos essa conexão muito forte, a gente teve gente, e aí, tipo, a gente até zoava, né, que tinha os favoritos, assim, de cada um. E tinha gente que eu não conseguia mostrar pro Vitor e pro David que eram pessoas especiais, porque o texto não parecia, mas não sei, meu, né, isso que o Dedê falou, batia, você fala, meu, eu não sei porquê, mas eu tô vendo muito potencial dessa pessoa. Por favor, vamos considerar. tinha um que eu abri o Instagram e eu mostrava o post, falei, mano, olha esse daqui, mano, esse desenho aqui me conquistou demais. Uma pessoa, não vai falar o nome, óbvio, ela ganhou pelo avatar, mano. Ganhou pelo avatar dela. Claro, com as outras coisas também, né, Lodi? E aí, e aí, tipo, rolou também uma coisa que eu acho que é muito legal, que, meu, a quantidade de gente que falava do poder da arte, que a arte tinha de salvar, nossa, eu fiquei muito comovido com isso, porque a gente esquece, depois de um tempo, trabalhando com a arte e produzindo, a gente esquece que a gente tá fazendo arte e vira meio que uma parada, um trabalho, assim, a gente pondera sobre composição, sobre perspectiva, sobre a anatomia da figura, os valores, as cores, e a gente esquece que, no fim, essa parada pode, tipo, ecoar muito, meu, dentro de alguém e o jeito que a galera falava da arte foi também um tapa de, tipo, pô, mano, respeita o que você tá fazendo, cara, não é só técnico, sabe? Tem uma parada inexplicável aí e volta a prestar atenção nisso, né? Tipo, tem magia nessa parada, isso foi muito legal e tinha magia no desenho de vocês, porque era isso que o Victor falou, tinha um desenho, você olhava uma parada, mano, eu não sei porquê, mas a pessoa fez esse desenho e esse desenho especial de alguma forma, isso foi muito massa. Agora, só deixa eu responder uma pergunta aqui do Yake Bamosi, que, mano, você tem um trampo muito maneiro, ele tá falando de mercado editorial, vocês fazem parte, facilidades, perspectivas, ser serializado no Brasil? É um caminho possível em que medida? em que medida? Vocês acreditam que a publicação independente seja um caminho melhor pra lançar um trabalho? Então, mano, sobre o mercado editorial de maneira geral, se você tá falando sobre quadrinhos, eu teria muito pouco, assim, pra poder contribuir com a conversa, eu acho que talvez o Victor conheça mais, participou da Comic Con e tals, mas falando sobre mercado editorial, tipo, revistas, ilustra pra livro e tal, eu acho que é um mercado que, infelizmente, anda muito mal, assim, de verba, né, todos os orçamentos que a gente tem recebido de publicações pra fazer ilustra, infelizmente, eles vêm muito abaixo do que é comumente, assim, do que comum... Principalmente revista, livro até tem, tipo, eu vejo pelos amigos que fazem, tem um outro porque, de vez em quando, é uma publicação mais independente, então, o cara que tá querendo fazer, tipo, ou a empresa já guarda um dinheiro pra isso, sabe, já tem uma verba destinada, mas revista, eu acho que é a mídia mais sucateada, entre aspas, assim, em termos de pagamento e como, geralmente, é uma ilustração de mais de uma página, né, ou mais de uma ilustração, então, é muito cobrado essa quantidade, né, por um preço mais abaixo, porque os caras precisam produzir uma revista inteira, então, é um preço que, tipo, devido à demanda também, né, devido a, sei lá, abril, tá já quebrando, cada vez que você passava na frente do prédio, era mais blusa apagada ali, então, tipo, é um mercado que realmente tá caindo, assim, livro, eu acho que ainda tá, editorial é um bagulho que dá bastante, cara, tipo, editorial é livro infantil, sabe, tipo, mas ainda assim, acho que os valores, pra quem tá começando é massa, mas, infelizmente, acho que a maior parte é um pouco defasada. Já sobre quadrinhos, mesmo eu não tendo tanto conhecimento, o que eu vejo que parece funcionar mais é o esquema independente mesmo, eu não tenho visto editoras, assim, abraçando projetos novos, né, tantos, não tô tanto de olho nesse mercado pra poder afirmar isso, mas é o que eu vejo, assim, no meu dia a dia, o que eu sinto é que financiamento coletivo é um rolê massa, mas ele depende de você construir público e construir uma comunidade que te apoie, então, tipo, é meio que você tem que trabalhar como artista e como um gerente de comunidade, né, um gestor de comunidade, porque você tem que ter uma fanbase, você tem que, tipo, você meio que tem que organizar pessoas que gostam do seu trabalho, deixar elas juntas num lugar e poder ter uma conversa direta com elas, e aí sim, essas pessoas, em retorno ao trabalho que você vai cedendo pra elas, elas podem te ajudar financiando o seu projeto, seja num catarse, seja num apoia-se, num padrinho, né, tipo, tem um mercado que tá rolando bastante, eu tô vendo o crescimento disso, muito latente no Brasil, né, até antes da quarentena, mas agora na quarentena, até um pouco mais, eu diria, que é o mercado de webcomic, né, brasileiro, então eu tô vendo vários artistas independentes fazendo tirinhas, né, tipo, semanalmente ou diariamente ou a cada dois dias e postando, né, nas redes sociais, fazendo essa gestão de seguidores que o Bruno mencionou, então você tem o Gabriel Infante fazendo o Alianaldo, que, tipo, é uma história contínua que ele lança, tipo, a cada dia uma página, você tem a Ilustralu também fazendo a mesma coisa com o Cor lindo, que é o quadrinho dela, e aí você tem as tinhas mais condensadas, né, que são histórias próprias, mais divertidas, geralmente, Cartumante faz isso, que é uma ilustradora ótima também, você tem o Silva João, o Bongo, que eu mencionei mais cedo, e aí eles fazem essa curadoria de público, né, e eu imagino que, por exemplo, eu falo muito com o Gabriel, né, e aí ele pretende, por exemplo, soltar o Alianaldo fisicamente no Catarse a posteriori, assim, digamos assim, e aí ele tá cativando esse público, né, pra essa história, e esse público, mesmo vendo a história inteira no Instagram dele, aos poucos, vai querer comprar isso no futuro, porque gosta do produto, sabe, então, é uma oportunidade de fazer, é um meio de fazer, assim, que eu tô vendo que tá bem crescente, cara, eu tô gostando demais dessa galera, tipo, arranjando o jeito de trampar, assim, sabe, o Batatinha Fantasma também é outro que faz a mesma coisa, eles pegam as histórias deles e depois eles condensam no futuro, no... então, é bem da hora, e também, essa galera, eu lembro que a Cartumante e o Pongo, eles conseguem bastante patrocínio também, o Paulo Moreira também consegue bastante patrocínio hoje em dia, então eles fazem, tipo, algumas tirinhas com conteúdo patrocinado, sabe, tipo, pela Netflix, nossa, que chique, o Pongo na CCXP, ele tava com uma tirinha impressa que tinha o logozinho do Telecine, que você comprava uma parada dele e você ganhava aquela tirinha, mano, é muito foda, que chique, então, a galera tá notando, né, essas paradas. É, mas é, é muito ter um pensamento de, eu acho que nesse esquema aí que você falou de publicação, é muito ter um pensamento independente mesmo, porque é meio sem garantia, mas, né, aos poucos você vai criando comunidade, né, e o Vitinho lançou todas aí, eu acho, todas as bravas. É, também tem a parada que eu vejo hoje, né, que eu acho, acho legal e, tipo, tentar fazer isso de uma maneira sempre inconveniente, o que eu não acho inconveniente, pelo menos quando chegam pra mim e me perguntam, mas realmente perguntar pra essa galera alguma maneira de viabilizar, sabe, lançar ideia, tipo, mostrar a tua paixão que você tenha, sabe, mostrar o que tu tem pronto, esquematizado, e falar, ó, eu, porque, né, artista se ajudando aí, né, cara, comunidade tentando se dar as mãos. É, meu, e, bom, é muito o Iake que tá, Iakeba, nossa, mano, seu nome é difícil de, como é, como tá puxado pro egípcio aí, é um pouquinho difícil, não, então desculpa se eu estiver falando errado, mas, você falou que, cara, eu acho que, independente do tema, claro que se o tema é preto, vai naturalmente ter uma, eu acho, né, naturalmente ter uma resistência, mas ainda assim, também tem gente que quer apoiar, e tipo, você não precisa de muita gente hoje em dia pra conseguir viver de apoio ali do seu material, né, então, às vezes, apostar em coisas nichadas e que fazem sentido pra você é melhor do que abrir muito o leque, né, mas, então eu vou responder mais uma pergunta e a gente volta a falar sobre o processo da bolsa, tá? Eu vou só fazer uma propaganda do Pongo agora que eu tenho uma tirinha dele aqui impressa, eu vou mostrar. Ah, depois manda o link dele aí, Vitinho, pro pessoal acessar também. O que ele fez aqui, ó, o auto-sabotagem, sabotagem bem alto, e é uma maneira de, pô, implementar um humor ali, tá ligado? E mesmo assim, tem uma representatividade de gente, né, 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 é isso aí. Muito bom. Então, vou responder aqui a Pâmela. Gente, qual dica vocês dão pra quem tá no início e não tem noção de como colocar preço na sua arte? Esse é um dos maiores desafios e ele é constante durante a carreira de todo mundo, porque a gente meio que vai evoluindo a arte, vai tendo que atualizar os preços. Mas, e é muito difícil porque é muito pessoal, né, um terceiro não conseguiria falar pra você o valor exato da sua arte, porque não conhece todos os meandros aí do que você precisa pra trampar, né. Mas, eu acho que uma dica útil seria, primeiro, entender o tempo que você gasta em cada desenho seu, né. Então, por exemplo, você vai pegar um trabalho e você tem uma ideia... Nossa, tá engasgando aqui, cabrão. Ô, Dede, você tá travadão, mano. É, ele caiu. Alô? Oi, oi. Eita, e aí, vocês caíram ou eu caí? Alô? Se você estiver me ouvindo, eu não tô ouvindo nada. Você não tá ouvindo nada? Alô, alô? Alô? Vocês estão me ouvindo aí no chat? No chat, vocês estão me ouvindo? Só confirme aí, por favor. Agora eu voltei. Eu tô ouvindo o Vitor, agora não. Agora eu tô de volta. Deve ter sido o Discord, mano, que deu problema. Eu tava me ouvindo no Discord e não tava conseguindo me olhar aqui no bagulho do chat. Aí. Então, ixi, ah, será que o Discord deu pau? Então, galera, tem esse problema, porque, né, deve ter sido o Discord. Porque eu tô vendo aqui a Twitch tá rolando normal, mas o Discord é uma plataforma que às vezes ela fica ferrada e, né, mas vamos tentar seguir. Se precisar, a gente faz uma sala no Hangout e aí toca de lá, tá? Acho que tá de boa. Tá? Então, voltando, né, a gente ia falar sobre o comecinho. Então, uma coisa importante é você entender o tempo que você vai gastar, Pamela, pra produzir um trabalho e ter isso meio que, é difícil, mas tentar ter isso cada vez mais claro na sua cabeça. Então, por exemplo, chega um briefing de um pedido de trabalho, né, de um cliente, pega o máximo de informação possível pra mentalmente você já tentar entender. Ah, eu vou demorar três dias nesse desenho e vou demorar mais, sei lá, três dias desenhando, mais um dia fazendo atendimento desse cliente, pegar a informação, pedir os feedbacks, as alterações, e aí você pega esse tempo que você planejou na sua cabeça e divide na sua semana. Ah, então mais ou menos quatro dias pra esse trabalho. Então, se eu vou trabalhar em média 20 a 22 dias por mês, 20 dias, 22 dias úteis no meu mês, então, quatro dias ele vai equivaler a quanto, né? Tipo, se eu quero ganhar, sei lá, mil, dois mil, três mil reais, você vai ter que entender qual que é um salário que faria sentido pra você e entender esse salário você vai conseguir dividir ali mais ou menos de cabeça o quanto você precisaria ganhar por dia de trabalho. Mas isso aí é uma conta meio que pra você decidir pelo menos o mínimo que você ia ganhar porque daí entram outros fatores futuramente. Então, se uma marca vai fazer um projeto com você e essa marca vai usar o seu desenho pra estampar uma camiseta e vender sei lá, centenas, milhares de camisetas com aquela arte, você tem que ganhar um pouco a mais, né? Porque afinal tem alguém fazendo dinheiro com o seu desenho. Então, isso é uma... vai ser um acréscimo ali no seu orçamento. Se você vai fazer um desenho que vai ser usado durante a vida útil toda de uma empresa, sei lá, pra uma identidade visual como banner de uma identidade visual como, sei lá, também você tem que pensar nisso. é um desenho que vai durar muitos anos na mão daquele cliente. Então, é que nem se a pessoa quiser comprar um tênis. Um tênis que vai durar muito ou um tênis que vai durar pouco, sabe? Um tênis que vai fazer... você vai usar pra ir trabalhar, pra sair, pra fazer exercício, esse tênis vai ter que ser um pouquinho mais caro. Ou é um tênis que você vai usar só pra ir, sei lá, trabalhar. Então, você vai fazer... Tipo, é a mesma coisa. Isso aí vai te dar uma noção básica. Mas a noção mais aprofundada é só com o tempo mesmo e tendo experiência. Mas é isso. Tipo, é difícil de dar... dar um feedback nesse ponto porque é muito específico de momento pra momento, de pessoa pra pessoa. Mas, se ficar muita dúvida, pesquisa algumas dicas de... tem umas... alguns cálculos que a galera faz, tipo, ah, calcula o preço do seu aluguel, o preço de não sei o quê e dá meio que o valor da sua hora. tenta também conversar com amigos ou amigas que estão no nível parecido com você ou no nível um pouco superior que eles vão poder te dar uma ajuda mais específica de quanto que eles cobram também. Eu tenho a opinião que aquela tabela pronta de publicidade de utilização que a galera vai fazer é voada demais. Tabela pronta é irreal, galera. É irreal demais. Nessa, entre aspas, facilidade. Porque não tem como. cada pessoa está num momento artístico. Então, agora vamos seguir para a história de novo. Vamos separando as perguntas na mente de vocês e depois a gente volta para as perguntas. Aí estávamos lá selecionando as pessoas. Aí deu o quê? Um dia, assim, de seleção, eu mandei uma mensagem lá no nosso zap zap e falei, meu, não tem como ser vinte pessoas. Tipo, porque eu tinha lido, acho que no primeiro dia, uns cinquenta e-mails. Minha cabeça tinha virado uma gelatina, assim, porque eu tinha lido cinquenta histórias, passava umas três horas ali lendo. E, meu, ficou muito claro que não tinha como ser vinte pessoas. Era muito pouco e a gente não tinha lido nenhum terço das mensagens. Aí o Victor concordou, o David, ele estava de férias nessa semana, apesar de ter lido tudo ainda nas férias dele. E a gente foi falando, meu, tem que ser mais gente, tem que ser mais gente. E aí fomos chegando num número e falamos, não, vamos então trazer quarenta pessoas, né, pra, vamos, tipo, aumentar o nosso orçamento, vamos falar com a quanta se é possível, né, se eles estendem essa, que a quanta deu um super apoio. Eles, tipo, aquilo lá que eu falei, eles arcaram com metade do curso das vinte pessoas que a gente ia ajudar. E aí eles foram super gente boa e falaram, não, se vocês quiserem aumentar, tá tranquilo, né. E aí conversando aqui a gente falou, mano, vamos, sei lá, o Vitor ia pagar umas bolsas, eu ia pagar outras, aí um colega artista nosso também que falou que não era pra falar nada, só vou respeitar a vontade dele, também quis pagar mais uma. E aí a gente conseguiu chegar no número de cinquenta bolsas, né, nesse mesmo esquema da quanta quebrando um super galho, apoiando demais e arcando com cinquenta por cento do valor. E aí eu ainda comentei, falei assim, pô, pessoal, a gente tá muito afim de fazer rolar esse número, será que não dá mesmo pra rolar uma ajudinha extra, né, e tal. Aí o Daniel, meu, foi muito queridão e falou, cara, quer saber, a gente vai ajudar com dez bolsas aqui da nossa parte. Então, tipo, além deles já estarem ajudando nas outras cinquenta, eles arcaram com dez bolsas integralmente e a gente conseguiu chegar na sessenta, que foi o número final do rolê. Então, foi muito incrível, porque a nossa ideia, no comecinho eram dez bolsas só e virou sessenta, sabe? Tudo porque as histórias que vocês mandaram, a paixão que vocês demonstraram, tanto no trabalho que vocês já desenvolviam, quanto no textinho de inscrição, tipo, tudo isso foi comovendo a gente, comovendo a quanta e foi, tipo, movimentando as peças pra que a coisa acontecesse e a gente pudesse fazer, né, esse número aumentar. Então, foi muito especial, assim, foi muito legal poder, mesmo que ainda a gente não conseguiu abraçar todo mundo, que, infelizmente, tipo, não dava, a gente não tinha orçamento pra isso, né, mas a gente, eu fiquei muito satisfeito que eu senti que a gente pôde ajudar muita gente, assim, junto da quanta ali, a gente, sei lá, eu senti que a gente fez um trabalho muito legal e fiquei meio orgulhoso, né, e foi muito, dessa forma, ficou muito mais simples a nossa tarefa de escolher os contemplados, mas ainda não foi tão fácil, né, a etapa final ali foi acirrada. Nossa, foi, a gente começou a reunião e tal, né, e a gente terminou de outro jeito, mano, cansado, então, tipo, meu Deus, meu Deus do céu, velho, e aí eu e o Bruno ali se socando e tal. Nossa, e teve uma pessoa, puta, que era um cara, coitado, ele entrava na seleção do, entrou na seleção de todo mundo no quase, né, que a gente meio que foi organizando em várias caixinhas, assim, tipo, prioridade, segunda prioridade, e ele tava lá no quase de todo mundo, e quando aumentou o número da bolsa, ele finalmente entrou, assim, foi muito gratificante, porque dava o tempo inteiro no quase, eu, mano, esse cara, mas esse cara tem um trabalho tão legal, ele tem que... E foi muito doido. Foi, foi. A gente tentou criar essas espécies de classificações mesmo, pra tentar ajudar na seleção, foi, que nem o Vitor falou, foi muito mais difícil que qualquer trabalho que a gente já tenha feito. foi, foi, foi. Porque, tipo, mano, é o impacto que eu nunca imaginei que eu ia ter na vida de outra pessoa, velho. Sabe aquela parada de, tipo, quando você tá no avião e alguém tá passando mal, alguém fala se tem um médico no avião, tá ligado? E eu ia falar se tem um ilustrador no avião, tipo, nunca vai ser tão importante, assim. Nossa, velho, eu lidei com vida de pessoas, velho. Foi um bagulho muito mais além do que eu imaginei que eu ia poder fazer na minha vida, tá ligado? muito mais importante. É que nem o Belchior, meu. Tipo, nenhuma, nossa, eu não vou lembrar a frase certinho, mas nenhuma canção é tão grande quanto a vida de qualquer pessoa, meu. Por mais que a gente desenhe, tecnicamente a gente melhore, nenhum trabalho vai ser mais importante do que o futuro de alguém, sabe? Nunca. A gente não tem essa pretensão. Com certeza. foi difícil, mas foi muito gratificante também, assim. E, bom, isso acho que encerra a parte do, de como que foi, né, trazer a galera pra, pra bolsa. E conseguimos chegar nos 60 contemplados, a quanta abraçou os 10, né, então a gente tinha 50 aqui pela Ilustrata e amigos, os outros 10 ali pela quanta, tipo, foi muito massa. A gente já começou a comprar os cursos, então, ontem a gente comprou 37, né, Dede? 37. 37 cursos, hoje a quanta já liberou, se eu não me engano, já fizeram matrícula dos outros 10 que eles abraçaram. Aí, hoje, além desses 10, chegaram mais seis e-mails com os dados, a gente pôde fazer o cadastro de mais seis pessoas, né, então, acho que a gente já tá com 53 e, tipo, tamo muito perto de bater as 60 pessoas, logo mais o boleto cai ali pra, pro sistema e a gente vai poder, vai poder ver vocês estudando e foi uma, nossa, foi, foi uma semana muito louca, assim, muito cheia de, de montanhas-russas emocionais, mas ela tá se concluindo de uma maneira muito bonita, agora. Nossa, comer broa falar não é uma boa ideia. Calma lá, amigão. Bebe água, vai, se hidrata, pelo amor de Deus. A gente nunca uma morte ao vivo na Twitch, meu amor de Deus. tarde, minha missão foi cumprida, galera, adeus. O Bruno, o Bruno começa a ficar transparente, tá ligado, e sumir assim. Mas, o rolê foi, foi bem legal. Ah, já tá rolando, já abriu aí pra você, senhor, aqui no, que massa. E a gente fez um grupinho lá no Facebook, foi muito maneiro, meu. Ver a galera se apresentando, assim, tipo, e se conhecendo. E eu volto a reforçar pra quem não tava, pra quem não tava aí, né, tipo, na live. Galera, por favor, se interajam lá no grupo, sabe? Tipo, de alguma forma, tentem, tentem aprender com os outros, incentivar quem vocês sentirem que tá precisando de um incentivo, tirar, tirar dúvida de alguém, poder, se você conhece um pouquinho mais de desenho, poder ajudar, tirando uma dúvida, se você tá com dificuldade, peça ajuda, e se coloque numa situação de receber ajuda, que é importante. E, tipo, isso vai enriquecer demais aquele grupo, vai enriquecer demais a carreira de cada um de vocês. E, pô, quem sabe aí, tipo, ainda mais portar isso numa comunidade que a gente tem mais em comum do que a gente imagina, né, quem sabe a gente faz uns amigos aí pra vida, sabe? Tanta gente contra vocês, né? Sim, então. Nossa, total, total. Demais. É, então, tá perguntando só pra quem ganhou a bolsa. Inicialmente, eu coloquei, eu chamei a galera que só ganhou a bolsa, mas eu deixei o grupo aberto, então, né, se a galera quiser ir colando lá, chama pretos e pretas estudando arte, o grupo no Facebook, e eu deixei aberto porque eu gostaria que no futuro mais gente fosse entrando, independente da bolsa, sabe? Pra que realmente virasse uma egrégora de estudo, né? pessoas que estão ali com o mesmo objetivo, estudar arte e quebrar um pouco o sistema, né? Quebrar esse status quo aí de que tem pouca gente preta no mercado, sabe? E é isso, né? Então, tipo, tá lá, pode colar, sim. Eu até deixei automático a aceitação de novos membros pra poder, a galera ia entrando sem ter uma, sei lá, um crivo ali barrando ninguém, né? Ah, o Masai perguntou o que será que tem nessa bro? É só farinha de milho? Não, essa não é uma live que a gente possa falar essas coisas. Ah, então, o Tracer tá perguntando se vai ter algum Discord. Eu não criei porque eu não sabia quantas pessoas estavam, assim, tipo, estavam dentro do universo Discord, né? Se já usavam. Mas aí eu deixo essa, lanço essa braba pra ti. Tipo, cria um server lá, joga no grupo, que daí eu entro também, todo mundo entra e quem sabe a gente não pode de alguma forma começar a trocar ideia, né? E conversar por lá. É até da hora essa comunidade, assim, né? Esses locais enquanto serem algo de vocês, sabe? Não é o que a gente cria. Então, tipo, não ser algo que a gente impõe, mas algo que você escreve, tipo, por você, assim, tipo, ah, eu tô com muita vontade de falar com essa galera, então eu vou criar esse Discord, a gente vai conversar e trocar ideia por aqui, sabe? Então, eu acho isso uma iniciativa legal. Hum, total. É, o grupo não é nosso. Do Facebook eu só criei, né? O Discord. Ali, tá ligado? O grupo é de vocês. O Discord não precisa ser a gente que criou, né? Então, é muito esse o movimento. Eu acho que a parada mais importante é a gente tomar pra nós essa responsabilidade do nosso desenvolvimento. Eu sei que muita coisa joga contra e vai continuar jogando, infelizmente, mas a gente tem que tomar a responsa pra nós, assim. Então, tipo, se tá faltando feedback do professor, vai lá e manda uma mensagem pra ele e pede pessoalmente. Se você sente que o grupo tá parado, vai lá você e posta o seu estudinho e, sabe, e conta o que que você aprendeu. Eu acho que isso aí é uma coisa bem legal, assim, uma dica geral. Tipo, se tem um grupo lá e você fez um estudo, não joga o estudo só esperando um elogio, assim, tipo, joga lá o seu estudo, posta, né? Mas escreve um pouquinho como foi o seu processo de aprendizagem, qual que foi a grande dificuldade naquele exercício, o que que foi fácil. Fácil não, né? O que que você conseguiu aprender, o que que você sente que não conseguiu chegar lá. E, tipo, outras pessoas vão ler aquilo e vão ter muito mais base pra poder te dar um feedback, pra poder, de alguma forma, às vezes até aprender. Pô, o cara foi com uma ótica e a mina foi com uma ótica diferente pro exercício e ela aproveitou mais. Pô, eu não fui com esse intuito, eu não fui pensando nisso, talvez por isso eu não tenha aproveitado tanto. Pô, vou dar uma mudada na mentalidade e fazer de novo e vão. É, eu acho que essa essa noção colaborativa, assim, com o processo de estudo é muito mais rica, muito mais mesmo. Entrei no grupo. Ah, olha aí, o Masai tá lá também, ó. Pô, é bem isso, galera. Tipo, a galera entrando, o pessoal só colar lá e ajudando na medida do possível que o negócio vai ser com certeza mágico, sim, meu. Cris server. Ai, gente, tem como ver ela. Ah, tem como ver a live, sim. Ela vai ficar aí duas semanas, que nem a gente falou. Vai ficar 15 dias pra vocês. Grupo no Whats também. Ah, olha aí, que maneiro, meu. Pô, muito massa. Ó, o Klinsman colou. Mas é isso, galera. Eu acho que, de maneira geral, foi isso, né? Contando como foi todo o processo da bolsa, como foi pra gente e se tiverem alguma pergunta, tá aí. Esse é o momento. A gente vai até umas 5, 5 e 10 no máximo, porque hoje a gente tem aula, né, também, pra assistir. É verdade, Cris. Dia quarta-feira, hoje é dia de aula. Coração de estudante. É, eu também, só complementando aqui, eu também não sou muito fã do Facebook, já faz muito tempo que eu não tenho, tenho quase zero interesse de entrar lá. Mas a ferramenta de grupos dele é muito boa. Tem limitações, mas ainda assim é muito boa. E eu fiquei com medo de criar um grupo em outra plataforma, tipo o Discord ou, sei lá, alguma outra ferramenta e só ter aquela ferramenta e a galera não ter perfil, não ter conta naquele, ou às vezes não ter a possibilidade de instalar o app daquele software. E o Facebook, querendo ou não, eu acredito que muita gente tem, a maioria tem o Face. E, sei lá, pelo menos nisso aí ele é positivo, é bem acessível. Ah, verdade, contar como o Ilustrato começou. Então vamos fechar com essa. Então, voltando nos primórdios de dois mil e... Eu vou pegar uma aguinha aqui pra mim. Vai lá, mano. Eu e o David, a gente estudou, voltando um pouquinho, nós somos de Limeira, é uma cidade no interior de São Paulo, e aqui em Limeira tem uma faculdade chamada FAO, que é uma faculdade que tem curso de artes, tem de administração, matemática, design, tem design de moda, tem... É uma mescla entre administração e cursos artísticos, né? Já vai no nome. Não faz sentido nenhum. Não faz, mas... Tipo assim, eu não sei, eu não sei, mas é muito bom existir arte ali no meio, porque se fosse uma faculdade só de ADM, matemática, marketing, ia ser muito broxante. Cara, imagina, você já parou pensar nisso, Didê? se não tivesse essa parada de design e arte lá, a gente tava muito fodido, mano. Eu ia ser um publicitário frustrado hoje em dia. Então, mano, nossa, a FAO quebrou muito o galho, né, mano? Não, não. Então, a gente, eu e o David, nós entramos pra faculdade, pra mesma faculdade, no ano de 2011, né? Eu acho. Acho que é. e a gente, por um presente do destino, a gente acabou caindo na mesma turma. Nós não nos conhecíamos e eu já gostava muito de desenhar, o Didê também já desenhava, gostava de animação. E a gente, tipo, entrou no curso de design com objetivos, todo mundo entra meio, sei lá, fascinado, assim, com a ideia de estudar design e, tipo, sei lá, né? Fazer algo, entender o que era design. E a gente se conheceu nessa faculdade, né? O Didê tinha pra uni, eu fazia escola da família na época, que eu não sei se tem ainda esse programa, mas era um programa super interessante, onde você trabalhava pro governo aos finais de semana como monitor em escola pública, né? Escolas públicas que ficavam abertas de sábado e domingo e o governo pagava uma parte da sua bolsa e a faculdade de outra parte, né? Dava 100% de bolsa e era show. Era muito cansativo, mas era show porque foi a minha porta de entrada, né? O curso era meio carinho, assim, sei lá, quase 700 conto na época, assim, mensalidade. E aí a gente começou a fazer essa facu e começou por conta de um conhecido em comum, a gente se juntou ali pra fazer trabalho em grupo, né? Eu, o David, um outro amigão nosso, o Adriano, depois veio também o Pazelli e nós quatro formamos a Ilustrata. Mas vocês podem ver que só estamos eu e o David aqui hoje, né? Então, tipo, nessa época a Ilustrata, ela era meio que um projeto nosso da faculdade, assim, que a gente levava em paralelo as nossas vidas, né? E, tipo, ficava naquela de pô, vamos montar um negócio juntos, vamos vamos fazer uma parada pra gente trabalhar um dia, poder fazer as coisas do nosso jeito. Porque a gente foi percebendo na faculdade de design que, primeiro, o mercado aqui do interior é muito fodido de ruim, né? No sentido ruim. Ele, tipo, basicamente, ele é viabilizado por agências de publicidade e as agências têm o mau hábito, assim, de não pagar tão bem os seus colaboradores. Tipo, infelizmente, trata todo mundo como estagiário, a maioria, né? Tô generalizando, mas eu acredito que isso aconteça também em outras cidades menores por aí no Brasil. E o mercado era muito ferrado e a gente começou a ficar meio desesperançoso com a área que a gente tava cursando. E meio preocupado, né? Pô, como a gente vai sair daqui e, pô, nenhuma empresa parece ser legal, né? O David tava sempre arrumando um trampo ou outro de diversas áreas possíveis, né? Desde tânem de carro digital, ele fazia, tunava os carros digitalmente, até programação. e até grampo telefônico. Eu fiz um... Desde... Nossa, meu. E eu, nessa época, trabalhava num projeto social aqui da Prefeitura de Limeira, que é o CeproSom, e eu dava aula de artes pras crianças ali no centro comunitário. E o meu contrato tava, depois de dois anos, foi um estágio que eu consegui através da faculdade, depois de dois anos, o dedê em vários trampos, e o meu contrato no CeproSom prestes a terminar, a gente começou a ver com mais seriedade, né? A ideia de, pô, vamos trabalhar juntos, mano. Nessa época, é... O Pazelli já não tava mais na facul, o Adriano tava mais firme, assim, com a gente, então, naturalmente, a gente foi se juntando ali os três, e ficamos mais três. O Adriano, foi, tipo, as coisas se alinharam. O Adriano saiu do emprego dele, o Adriano trampava num despachante, e ele saiu, pediu as contas do trabalho. Eu terminei o meu contrato de dois anos lá no CeproSom, e não podia renovar, porque era um limite máximo, assim. Tinha até uma galera que renovava, mas eram aí umas mutretas, e depois acabou até dando merda aí pra essa galera, mas basicamente não tinha como trabalhar mais que dois anos no projeto, e o Dedê tava sempre vez ou outra aí fora de trampo, né? Aí, nesse segundo ano e meio ali, no quinto semestre da faculdade, a gente, todo mundo tava sem nada, desempregado, falando, mano, vamos botar uma energia nisso? E começamos, fizemos a marca da Ilustrata, fizemos o nosso plano de negócio, tudo usando as matérias da faculdade, né? Então, tipo, se tinha aula de marketing, a gente ia lá e redirecionava com algum estudo que ia ajudar a ter Ilustrata. Se tinha aula de identidade visual, a gente, como projeto final, a gente fazia a marca do Ilustrata. Se tinha aula de metodologia e do design, a gente fez, usou a metodologia do design pra montar o nosso plano de negócio da empresa. E foi, tipo, usando a estrutura da faculdade, subvertendo ao nosso favor, que era isso que eu sempre falo, cara, você tem que ser pirata, né? O Bruno Miranda soltou essa aqui Ilustrata e, tipo, sempre jogar, tentar jogar sem passar a perna em ninguém, óbvio, mas jogar pro nosso lado, pro nosso benefício a situação, né? Porque todo mundo sai ganhando. A gente se dedicava muito mais às aulas porque o bagulho era nosso e os professores ficavam muito felizes porque a gente tava levando a sério o que eles estavam ensinando, né? E, bom, chegou nesse quinto semestre, a gente já tava com muita coisa alinhada, eu já tinha meu portfóliozinho de ilustrador, que eu acho que deve estar no ar até hoje, deve ser a mesma coisa desde aquela época porque daí depois eu fiz o da Ilustrata e parei de atualizar e aí, até depois eu tento achar aqui pra mostrar pra vocês, né? E aí, a gente tava nesse pique aí, pô, vamos trampar, vamos trampar, mas assim, ninguém sabia o que fazer, né? A gente não tinha dinheiro pra alugar um lugar, a gente não tinha nenhuma ideia de como captar clientes, a gente meio que, a gente só tinha muita vontade e um projeto no papel, né? Só que, de novo, o destino veio ali, o universo, sei lá, as coisas vieram e trouxeram uma puta oportunidade pra gente, que foi um amigo do David de longa data, tava abrindo uma agência de publicidade e ele era publicitário, ele e mais o sócio dele lá eram publicitários e eles não tinham muita noção de design, ele já via que a gente tava movimentando as nossas paradas, eu já tinha feito um trabalhinho junto com ele, com o Emerson, do livro dele, que ele também era escritor, além de publicitário, tinha ilustrado umas paradas pra ele na camaradagem, assim mesmo, e ele tipo falou assim, mano, vem, vocês não topam vir aqui e ser o nosso braço, assim, de design, tipo, como se a gente fosse o escritório in-house dos caras, né, meio que uma terceirizada ali dentro da empresa, ele falou, ó, a gente racha aqui, a gente tem um espaço físico, vocês vão poder usufruir dele, tipo, marcar reunião aqui na sala de reunião, trabalhar nas suas coisas e vocês vão poder ter todo esse equipamento sem gastar o dinheiro inicial, porque a gente já tá montando e depois a gente só racha as contas, né, tipo, internet, luz, e não tem aluguel, porque o imóvel era da família do cara lá. E, meu, foi, tipo, o primeiro grande salto da Ilustrata, né, depois da gente ter concebido a ideia, veio a parada que tornou aquela ideia em realidade. Dali, algumas semanas, a gente já tava indo lá diariamente no espaço da agência, conversando, já começando a, fizemos a marca da agência, tipo, começamos, no primeiro mês eles já tinham alguns clientes engatilhados que começaram a trampar. Meu, foi muito doido, assim, foi muito legal no começo. A gente, realmente, sei lá, olha, a gente já... Não, mas eu ia falar que é importante deixar claro que essa não é a Ilustrata que vocês veem hoje em dia de desenho. Era a Ilustrata voltada pra design. A gente não desenhava na época. Quer dizer, desenhava, né? A gente sempre... É. A gente enfiava desenho nos projetos de design. Lembrando, a gente tava cursando design gráfico, então, a nossa pira era ser um estúdio de design. Vocês até mandaram um e-mail pra concorrer à bolsa pro Ilustrata Design, né? Então, nessa época, era isso, Ilustrata Design. E a gente fazia marca, fazia... Que nojo! Certo? Fazia as identidades visual com marca, cartão de visita, essas paradas. Mas a gente sempre metia uma ilustração no meio. Porque nós tínhamos esse pensamento de que não era possível viver de ilustração, sabe? No interior de São Paulo. Não tem como, né? Nem vamos tentar. E a gente ficou nessa, né? Passou alguns meses, a gente foi pegando mais trabalhos, ganhando mais experiência lá na agência, aprendendo, tipo, todo dia. Porque, meu, nós não tivemos oportunidade de fazer estágios na nossa área, né? O Dedê fez de tudo e um pouco, mas acabou não tendo, não trabalhando em nenhum escritório ou agência. Eu dei aula pras crianças e fui mais pro lado social no começo da minha carreira. O Adriano trabalhava no despachante. Então, cara, Ilustrata, início da Ilustrata foi o melhor estágio que a gente podia ter. A gente aprendeu tudo na raça. Meu Deus, o que que tá acontecendo? Ah, disfarçado de design. Total, mano, total. Ilustração e disfarçado de design. Mas aí falou que não era ilustrata, era designata, mano. Designata. E aí, a gente foi tenta aprendendo, meu, e era legal porque como a gente dividia as contas com a agência, a gente também tinha noção dos preços, coisa que a gente não teria se a gente fosse estagiário de uma empresa. Ninguém ia falar pra gente quanto que estavam cobrando nos projetos. A gente foi aprendendo, a gente foi desenvolvendo essa noção de precificar as coisas, de prazo. Então, a gente tinha uma voz ativa lá no rolê. Então, a gente podia passar prazos realistas pros caras. Eu fui muito doido. Os primeiros meses foram muito legais. a gente pôde conhecer muito mais sobre a área que a gente tava atuando. Depois, a relação com a agência foi se desgastando, coisa do dia a dia, e em menos de um ano a gente se desvinculou dos caras, né? E ficamos meio que, de novo, a deriva, porque éramos um escritório de design que já tinha, nesse um ano, se desiludido completamente com a área. Rodei ficando risado aí. Não, tô lembrando da época. E aí, a gente já tinha se desiludido com esse campo do design, principalmente aqui no interior, que ainda é muito defasado, muito desvalorizado. A gente, meu, a gente ganhava pouquíssimo dinheiro, tipo, era papo de ter mês, assim, no final, quando a parceria já tava desgringolando, a gente, tipo, tirar 60 reais por mês cada um, sabe? Dos três ali, né? Tirava 200 contas, rachava em três, no mesmo dia a gente já gastava tudo, comia uma pizza e era uma merda, né? Porque lá em casa mesmo, minha mãe, coitada, tava, nesse período, assim, roscando de dívida no cartão, né? A gente acumulou uma dívida sinistra, né? Nesse tempo, porque ela foi parte crucial, assim, na minha história, né? Ela mesmo se enforcando lá, eu morava só com a minha mãe nessa época, e mesmo se enforcando lá de dívida, ela, tipo, não ficava naquela de, Bruno, cadê o dinheiro? Quando você vai trazer dinheiro? E ela segurou as pontas, né? Nem me deixava saber que a gente tava tão mal. Eu vinha saber depois, quando a parada já tava, sei lá, três vezes o valor do que era inicialmente. E aí, nesse primeiro ano, no final do primeiro ano veio a virada, que era, estávamos na rua, sem dinheiro praticamente, a gente tinha, tipo, mil reais guardado, que a gente conseguiu guardar, nem guardar, né? Foi porque a gente recebeu meio que perto de sair de lá, porque senão esse dinheiro tinha ido por ralo. E a gente tinha esses mil reais de um projeto que a gente tinha feito, e o David, conversou com o tio dele, um tio dele tinha um bar, que, um bar muito tempo atrás, e esse bar tinha virado uma garagem, né? Virou a casa, um pedaço da casa dele, e essa garagem que era um bar antes, e o bar que eu digo é botecaço, assim, de vila, tá ligado? Que eles... Pô, pior, você pegou as fotos, qualquer dia tem que mostrar na live. Nossa, é que eu não tenho fácil aqui, meu. Sim, qualquer dia não é fácil. Você já deixa ali de capa na live. Ah, peraí. Deixa eu... Eu vou achando aqui. E aí, a gente chegou e falou assim, pô, por mais que a gente tenha saído do nosso lugarzinho, que era uma estrutura legal, assim, pô, não vamos perder, né, essa... Não vamos perder a gana de trampar, né? Pelo contrário, a gente estava muito animado com esse mundo novo, né? Tava tipo, meu, agora vamos fazer nossas paradas, vamos viver do nosso jeito, porque a gente foi criando essa sensação de, pô, de... Sabe aquelas parcerias que não dão certo? Você começa a falar, pô, mas se fizesse daquele jeito ia ser melhor. E a gente estava ali livre para fazer as coisas do jeito que a gente quisesse. E fomos, com todo o gás, alugamos a garagem e o antigo bar do tio do David, montamos, pegamos mil reais lá, compramos um monte de porcaria, tipo, compramos um galão de óleo usado, que a gente achou que era estilo para poder... Compramos um pote de um filtro da água de barro, compramos uma mesa e dois cavaletes e fizemos nossa mesa, compramos umas cadeiras velhas, tipo, que a gente... Nossa, a gente foi buscar a cadeira super longe, era uma puta cadeira porcaria. Não fez sentido nenhum, acho que a gente gastou mais gasolina para buscar aquela cadeira do que... Exatamente. Mas a gente estava totalmente animado e empolgado com essa ideia de, pô, vamos montar o nosso negócio, agora é do nosso jeito, agora é o nosso que está na reta, sabe? Não é estrutura. A gente estava bicho solto. A gente estava bicho solto, total, meu. E foi muito legal, assim, esse movimento. daí veio o balde de água fria, né? A gente percebeu que nós não tínhamos noção nenhuma de negócios, a gente não sabia, sei lá, a gente não sabia como gerir, né? Uma parada, né? A gente não sabia captar cliente, a gente não sabia administrar as coisas e a gente não tinha, sei lá, a gente não tinha previsão ou horizonte, assim, de nada comercial acontecendo. E foi, aos poucos a gente foi ficando mal de grana, mais mal de grana, a gente já estava mal de grana, ficando mais mal, mais mal, mais mal, até que chegou o ponto onde o Adriano estava gastando dinheiro para viver ali com a gente, porque ele não era de Limeira, então ele gastava uma grana para estar ali com a gente todo dia, né? Tipo, tinha que ir para Mojiguassu no final de semana e ele até morou um tempo com o meu pai, meu pai mora, tinha uma casinha lá que tinha um quarto sobrando, então o Adriano morou lá um tempo, mas mesmo não precisando pagar aluguel, ele ainda tinha que pagar a alimentação dele, pagar, tipo, né? Ajudar nas contas lá com o meu pai, então, tipo, estava ficando foda, né? Aí o Adriano tomou a decisão de sair, o que foi, porra, muito corajoso, assim, na época, né? Que ele foi o primeiro que bateu no peito e falou, não, galera, vou tentar outra parada, né? Não está acontecendo e ficou eu e o David tipo, pô, não vamos parar, bebê, né? Vamos continuar. Então, esse daí foi o terceiro ato da Ilustrata, assim por dizer. Foi quando a gente percebeu que, uma, nós realmente tínhamos que ver aquilo como um negócio porque a coisa estava roindo e dois, porque a gente tinha que, que de alguma forma, sei lá, ser mais sério mesmo e trabalhar mais e se esforçar mais porque o tanto que a gente estava se dedicando não era o suficiente. Foi um momento, nossa, foi um momento muito louco que nós tivemos meio que um surto criativo, assim, a gente começou a produzir que nem uns malucos. Nessa época a gente nem desenhava muito o digital, né, pegava papel, assim, e desenhava pra caramba do papel mesmo. E aí a gente produziu muita coisa, começou, e como a gente não tinha cliente, a gente começou a criar, entre aspas, desculpas para desenhar, né, então a gente foi lá e fundou, entre muitas aspas, uma marca de roupa de, a gente jogava muito LOL, né, League of Legends, e falou, não, vamos fazer uma marca de roupa de LOL e fomos lá e começamos a produzir as estampas porque a gente sempre quis fazer estampa de camiseta e, pô, nada melhor do que aprender a fazer estampa do que fazer estampa, né, então a gente criou essa marca e começou a fazer, o David conseguiu mil reais emprestado com o pai dele, a gente comprou uns berços de serigrafia, comprou umas embalagens, uns negócios e criou uma outra empresa também que era de pôsteres e quadros, né, comprou umas molduras, então, tipo, a gente foi criando desculpas para desenhar, então os nossos clientes eram nossas próprias empresas, né, e assim, não era aquele esquema clássico de tipo, ah, vou abrir uma empresa e investir uma grana, não, sei lá, foi 600 reais para a nossa marca de LOL, 400 reais para comprar moldura e imprimir uns pôster e começar, então, tipo, foi muito um negócio bem baixo orçamento e a gente produziu e o lance maneira que parecia que eram empresas de verdade, né, que a gente se dedicou muito desenhando e produzindo as paradas a mal, eu vou até mandar aqui para vocês, inclusive, deixa eu mostrar, ó, aqui, ó, ó o Adriano, aqui na garagem, vocês conseguem ver aí, né, tá, tipo, aqui, deixa eu ver, ah, a garagemzinha aqui, essa é da época que só estava eu com o David, né, então, tipo, isso aqui era a rua, então, esse é um portãozão de chapa, esses feixes de luz, é tipo a luz do sol que entrava aqui e aqui passava carro pra caralho, era tipo uma avenidazinha, tinha um barzão bem risca-faca ali na frente que dava 5 e meio, o junk box estava estourando, aqui foram os primeiros protótipos, ah, esse aqui é o lado que dá para a casa do tio do David, então, aqui dentro seria tipo o bar e aqui era meio que a garagem, garagem não, a entrada do bar, então, a gente não estava nem, a gente não alugou nem dentro do bar, a gente alugou, tipo, a frente do bar, né, e aqui tinha um banheiro nosso, a gente ia sair, sair para a rua, abrir um portãozinho e entrar nesse banheirinho aqui que estava sempre imundo, a gente limpou acho que uma vez, em tipo um ano, esse aqui é o corredorzinho do banheiro, a gente botou uns pallets aqui, que foi algo também que a gente gastou nosso dinheiro, então, esse é o comecinho da ilustrada, aqui é nós, novinho, a gente foi para o Lola para a luz, nossa, eu fiquei, a Marina me emprestou o dinheiro para o Lola, eu acho que eu fiquei, a Marina já trabalhava, né, nossa, eu fiquei devendo muitos meses para ela, foi mal, Pagou, você pagou? Paguei, mano, acho que eu fiquei devendo uns 5, 6 meses, era tipo 200 reais, eu não tinha dinheiro, olha eu, gordinho aqui, isso aqui, ó, era a rua, né, desse lado, e aqui você entrava e dava para a nossa garagem, mas olha como que era imundo, mano, o Lola. Ah, mas não tinha como, era um portão aberto, então entrava a poeira dos carros lá para dentro. É, ele era cheio de vão e como a rua era muito movimentada, ficava deslocando o ar aqui para dentro, ah, aqui ó, dá para ver, lado de fora do portão, Bruno pose de boneco 3D, mano. Olha lá, isso aqui é quando a gente começou a fazer exposição com as nossas artes, então tipo, evento de arte, de, tipo, feirinha, assim, de comida, de banda, a gente sempre ia lá, arrumava um jeito de poder expor nossos desenhos, vender. Então a gente conseguiu, a gente conseguia fazer uma graninha dessa forma. E tudo isso, deixa eu ver qual que é essa aqui. Ah, isso aqui é outra coisa já. Isso aqui é a conserva que a Marius me deu e aí eu botei umas beterrabas dentro para aproveitar a conserva, estava muito boa. E a gente foi assim, foi dessa forma que a gente foi levando o nosso negócio, né? Transformando essas oportunidadezinhas em alguma chance de vender, conseguir um dinheirinho. Nossa, eu estou alongando muito, assim, a história, né? Contando vários detalhes, mas logo, aí depois ela vai para o que está hoje e aí termina. Mas, nessa época, essas duas empresas, a Mal e a Banner Peak, que era a marca de roupa e a marca de pôster, elas começaram a dar um pouco de notoriedade à Ilustrata, porque a Ilustrata fazia as ilustrações dessas duas marcas, a parte de identidade visual delas, e começou a mostrar para os potenciais clientes que a gente conseguia fazer trabalhos legais. E aí veio o nosso primeiro grande cliente, que na época foi a Nerd Universe, que foi, tipo, meio que o nosso start, assim, nessa, né, nessa vida de empreendimento, assim, de ilustração, onde a gente pegou o primeiro projeto de Ilustra mesmo. Fizemos um monte de ilustração para a Nerd Universe no começo e foi muito massa, tipo, aí conhecemos o Alesi, que era o dono da Nerd, fomos lá para Porto Alegre com uma parte do dinheiro que a gente pegou do trabalho, a gente usou para ir lá conhecer ele, aí conseguimos, fechar negócio de trabalhar mensalmente, fazendo umas artes para os caras lá da Nerd Universe. Meu, foi incrível, assim, foi, tipo, a virada. E nisso começou a vir um ou outro cliente, sabe, chegando, né? E, às vezes, durante muito tempo continuou vindo coisas de design pontuais, até site, o David fazia, né, porque dava uma graninha melhor que, melhor ainda que design, melhor entre aspas, né, porque vinha o dinheiro e depois a dor de cabeça durava anos, né? Fazer um site. É duro ainda, né? Não, é duro. E aí, a gente foi se virando, foi, tipo, dinheirinho dos quadros, a camiseta não deu quase nada de dinheiro porque a gente não conseguia imprimir direito, eram umas negações e o negócio só foi gastar dinheiro, mas foi uma experiência incrível, assim, tipo, o dinheiro que a gente botou ali foi, tipo, pagar um curso para a gente, porque a gente aprendeu muita coisa. e aí os quadros começaram a vender um pouquinho melhor, esses clientes foram aparecendo, aí tinha a segurança de ter um trampo que entrava mensalmente da Nerd e aí foram passando os anos. Nisso, a gente teve a chance de alugar um lugar muito mais legal, uma amiga nossa, tinha um estúdio de arquitetura, um escritório de arquitetura e que a gente está junto até hoje, né? Nós só não estamos lá por causa da quarentena, mas a gente divide espaço com a Lenina até hoje, que é da L Arquitetura, aqui de Limeiro também, e a Lê, ela tinha esse escritório dela que tinham vários funcionários e tal, vários, tipo, colaboradores ali, ou era sócia dela? É, na real é, era ela a sócia e tinha, tipo, uma galera que trampava para ela. E aí, ela diminuiu a equipe, ficou só ela, o escritório ficou, tipo, com sala vazia, e ela falou, galera, vocês não pilham de colar aí não, né? Tem essa sala, já tem uma cozinha, tem, tipo, internet, a gente racha as contas fixas, né? Tipo, força, internet e água, e vocês me pagam aluguel, e, tipo, um aluguel super camarada, e já tinha, meio que uma mobília, então a gente não ia precisar investir muito, e, meu, foi super show, a gente, daí, deu o outro salto, que era, a Ilustrata tinha um lugar legal, a gente tinha dinheiro, um fluxo de caixa entrando todo mês, e meio que a gente tinha sempre um trabalhinho ou outro chegando, daí foi o momento de aumentar a equipe, né? Aí chamamos o Vitinho pra colar com a gente, fomos lá na faculdade, né? Buscar ele. Não, vocês foram lá, eu tinha nascido e tal, hoje foi até o hospital, falou, esse TV é nosso, e veio o Vitinho pra Ilustrata, que daí foi a outra revolução do negócio, né? Porque a gente, a gente, tipo, meu, tinha experiência de trabalhar nós dois, né? Mas foi muito, foi muito doido, assim, no começo, ter mais uma pessoa ali que não tinha, é, vivenciado todos aqueles perrengues, e foi muito louco, tipo, o quanto a gente foi aprendendo um com o outro, foi uma, foi uma, uma junção, assim, de, foi, foi o destino de novo, botando outra peça na nossa frente que precisava estar lá e a gente, tipo, precisava se conhecer pra se complementar. E foi, o Vitinho colou, depois que o Vitinho colou, a gente foi cada vez mais melhorando, tecnicamente, é, e melhorando como, talvez como pessoas, né? Começamos a, a, a olhar pro mercado de fora do Brasil, até então a gente só fazia coisa pro Brasil e começamos a, tipo, a trampar, ah, o Arthur tá aí, mano, e aí, Arthur? Começamos, começamos a trampar com, com um cliente ou outro de fora do Brasil, tipo, é, a gente apostou no mercado de camiseta lá da gringa e começou a ter retorno disso, começou a chamar atenção, começou a ter vendas, é, da, ganhar royalties, né? Tipo, porcentagem em cima dos nossos desenhos que eram impressas de camiseta, percebemos que esse era um mercado do qual a gente podia, tipo, se beneficiar muito, né? Porque a gente era livre pra criar o que quisesse e ainda assim tava tendo um retorno legal. E foi isso, daí a Ilustrata foi se moldando pra isso. Nessa época que eu acho que a gente virou quase que 100% um estúdio de ilustração, porque daí começou, começamos a fazer menos coisas com a Nerd, que ainda tinha muita coisa de design, que principalmente o Victor fazia pra Nerd, que era meio que design com ilustração, mas era um meio termo ali. E a gente foi focando em full desenho, 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 desenho. Isso aí foi em 2016 pra 17. E aí em 2017 a gente fez o curso na Quanta, que foi quando a gente conheceu a escola, a gente já tava um pouco mais melhor de grana, um pouco mais melhor, não, um pouco melhor de grana. E a gente pôde passar a investir. junto disso foi tudo melhorando, a gente começou a fazer curso de inglês, o Victor ainda tinha uma leve noção, mas eu e o David, meu Deus, a gente já era muito ruim. Eu, né, formado em videogame, né? É, tinha essa noção, nossa, mas eu e o David a gente era muito ruim, mano, pelo amor de Deus, a gente não sabia nada de inglês, nada, na moral. E a gente pôde, teve a possibilidade, tipo, já pegando os bagulhos de fora do país, só o Google Tradutor ali comendo solto. e... Nenhum verbo to be, que é a escola ensinada a vida inteira, sabia direito. Né, eu já até expliquei numa outra live, mas, meu, inglês em escola pública de periferia, infelizmente, a maioria das vezes é terrível, assim, é muito ruim, e aí não tinha, a gente não tinha nenhuma figura próxima ali que soubesse inglês e que pudesse inspirar o seu vídeo espelho pra gente, então, meio que a gente não ligava, né? Mas foi, galera, então, tipo, acho que isso daí também é legal de falar que vocês podem reparar que tem padrão, assim, na história do Lustrato. A gente meio que queria fazer algo e a gente ia lá e fazia antes de estar pronto pra fazer aquilo. Então, pô, quero fazer camiseta, estampa. A gente ia lá e fazia, né? E meio que se foda. Tipo, não, vamos fazer as estampas, vamos fazer uma marca de estampa e a gente ia lá e quebrava a cara, mas aprendia o suficiente pra poder atender um cliente, né? Que precisasse disso. Ia lá fazer os quadros, também, fomos lá e quebramos a cara porque a gente enviava quadro pelo correio, chegava tudo destruído, o vidro da moldura, a gente foi lá e foi aprendendo sobre isso. Tipo, trabalhar com cliente da gringa, a gente não sabia inglês, a gente ficava sempre confuso e com medo de estar mandando coisa errada pro cliente, coisa que ele não pediu, mas a gente ia lá, Google Tradutor, e ia, e depois, e a gente sempre teve esse caráter de meio que, assim, não era por vontade, não era por necessidade, né? Tipo, surgia, a gente dava as caras numa coisa, aí surgia a necessidade da gente melhorar algo, a gente ia lá e melhorava, a gente não ficava melhorando, melhorando, esperando a oportunidade, que eu acho que é um, é uma coisa que às vezes trava muita gente, assim, e, bom, foi muito doido, meu, muito doido, e, e é o que vem acontecendo até hoje, né? Acho que, de maneira geral, nossa história, a partir dali, ela tem sido meio que uma continuidade dos passos que a gente tomou, né? Então, a gente tem, hoje em dia, algumas mudanças grandes que acontecem, ano a ano, mas nada tão grande quanto as que aconteceu naquela época, eu imagino. e hoje em dia, nós somos, só para falar um pouco sobre ilustrata como negócio, nós vamos no estudo de ilustração, a gente atende basicamente clientes de fora, né, do país, porque tem sido muito mais rentável para a gente, principalmente no momento econômico do Brasil atual, esses clientes geralmente vêm atrás de tipo ilustração para estampa, mas, muitas vezes, eles querem alguma coisa para ser usado como uma ilustração de branding mesmo, para a marca deles, e, bom, eu acho que, e claro, né, acho que o nosso carro-chefe são as ilustras para estampa das quais a gente vive de royalties hoje, então, a gente lança camisetas, até uma dica aí para quem está começando, Dede, se eu puder dropar aquele link brabo, tem o... Ah, das listas? É, dos sites, tem essas lojas no exterior que eles, você pode subir um desenho, configurar lá no site como ele vai se encaixar nos produtos, né, em camiseta, em bolsa, em moletom, e todo produto que é vendido com um desenho seu, você ganha uma porcentagenzinha, entre 10% a 15%, mais ou menos, e a gente meio que vive disso hoje, a gente está nesses sites, a gente já tem meio que uma fanbase, assim, e o dinheiro que a gente arrecada com as vendas dessas ilustrações nossas, nos produtos, nos royalties, a gente, é o que meio que movimenta o estúdio, então, a nossa rotina tem sido, na maior parte do tempo, produzir estampas autorais para que a gente posteriormente suba nesses sites e arrecada de grana com royalties, então, tipo, a gente licencia nossos desenhos, e vez ou outra vem um trabalho legal, daí a gente aceita o trampo e aí recebe da maneira convencional, que é, faz o trabalho, recebe o dinheiro e acabou, e que vem, e tem vindo cada vez marcas mais e mais legais, assim, mas, no momento, a gente está meio que dando uma pisadinha no freio, para, tipo, são muitos anos de correria, né, de trabalhar que não os malucos, e a gente está meio que agora revendo qual que é o ritmo que a gente quer viver, né, o bebê já está com 30, eu estou indo para os meus 28 anos, o Vitinho está indo para os 14, o Vitinho já está mentira, mano, é que eu vou fazer 13 esse mês, mas o Vitinho ainda é um pouco mais novo, né, mas, ainda assim, a gente já está aí com 7, 8 anos de lustrata, a gente já começa a sentir mais uma necessidade de trabalhar menos, só que com mais qualidade, e felizmente, assim, tipo, eu me orgulho muito de dizer que as coisas têm sido propícias, para que isso aconteça, assim, tipo, a nossa estrutura de negócio e tudo que a gente construiu, e é isso, agora, deixa eu ver, pior que nos sites on demand pode rolar, eita, tomou dois strikes, eita, o Dede já mandou aí o link, ah, eu acho que é isso, se tinha alguma parada com direito autoral e tal, o Gasola falou que já tomou dois strikes, é, não, o bagulho pega, meu, eita, você está falando em inglês aí, Vitor, Wicked Dinosaur, apareceu aqui, Wicked Dinosaur, ela mandou um hey guys, eu mandei, que a gente estava falando em português, mas se ela tinha alguma pergunta, a gente podia falar em inglês também, ah, nice, é Wicked Dinosaur, tá, pô, e é isso, galera, estou animadão para ver vocês, estudando, animado para ver a galera que já acompanha as nossas lives, voltar aí com a gente, que, ah, uma novidade, eu acho que vocês não vão ficar muito felizes, mas a gente vai voltar com as lives, só que apenas de sextas-feiras, porque, porque, tipo, a gente está pensando muito como que vai ser a rotina daqui para frente, e a gente vai começar a fazer umas paradas mais internas, né, então, a gente vai começar a fazer umas reuniões entre a gente para discutir sobre planos de projetos, o que cada um está fazendo, e isso vai comer um tempo, que seria o tempo da live de quarta-feira, mas a parte maneira é que, tendo live só sexta, a gente vai estar com o hype lá em cima toda sexta-feira, né, porque isso... Tenta que a gente vai, a gente vai sacrificar algo por um bem maior, basicamente. Então, mas vai ser massa. Daí, o meu plano, inicialmente, é uma sexta com o convidado, uma outra sexta só com a gente aqui, e aí, alternando nisso. Sexta com o convidado, sexta só com a gente, e fica nessa, porque daí vamos ter duas semanas para chamar uns convidados bravos, já tem até um colega aí que já vai participar assim que a gente tiver as coisas setadas, e, tipo, e é de estampa, então vai ser bem legal. E é isso, galera, vai dar mais tempo da gente produzir um... da gente fermentar o nosso melão aqui para poder produzir umas conversas mais legais, né, porque eu senti um pouco que as quartas e sextas-feiras a gente acabava, um dos dias acabava sendo mais morno, né, e no geral a sexta era sempre o dia mais legal, então eu falei, pô, vamos focar só nela, né, assim. quarta era tipo preparativa, assim, né, dia da semana que a gente falava, pô, bora fazer a live de salas, né, mas sexta-feira era o big day. É, era o hype do hype. Então, é isso, galera, vai ser massa porque eu acho que a gente vai conseguir ter umas conversas muito boas, né, uma live com o Maasai e o Goblin. Ah, então, pô, seria uma boa, né, mano, o Goblin não colou ainda, o Maasai já colou uma vez, mas nada impede dele colar no dia do Goblin também. Já fica aí o convite, então, mano. E é verdade, o Maasai foi o primeiro, né, mano, o Maasai abriu a porteira. Vamos lá, o Maasai ele escancarou a porta, mano, ele chutou assim, tá ligado, tirou a tranca, falou, entra em geral. O Lucas Professor Leandro tá perguntando se sexta vai ser o dia de cozinhar a esponja, vai ser, se depender da gente, vai ser, mano, se depender do David iluminado aí, ó, vai ser. fazendo a benção pra você. David Guardião Estelar, mano, das... O Guelha, da Sancherana, tá ligado? É o deus do Pum Pum, tá ligado? Olha que iluminação o David destulou, mano, que o quarto dele não tá iluminado desse jeito, só ele tem iluminado amarelo ali, mano. Caralho, blessed. A luz da real tá saindo de mim, você não entendeu? Caralho, mano, o cara tá bufado, mano. Mas é isso, galera, a gente deu uma estendida aqui no horário, mas quem perdeu o começo, assim que a gente fechar a live, ela já fica online completa aí no... vocês podem ver a hora que vocês quiserem e é isso. Show de bola. Tchau pra todo mundo, beijão. Eu vou dar um host aqui no Brush Rush, velho. Ah, tá, verdade, calma aí, galera, não sai ainda não, então. Manda um tchau aí, vai todo mundo ser preciso pro Brush Guy. Galera, até mais, valeuzão por colarem. Tchau, tchau, galinha. Adeus, boa noite. Foi esse. Aí, ó, agora vai lá. Brush Rush. Brush.